Bom, bom dia a todas, a todos, é uma muita alegria e satisfação que iniciamos este seminário sobre transação tributária aqui na Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, em mais um evento em parceria com o IRI, o Instituto de Relações de Estado-Empresa, é um tema bastante atual, bastante importante e eu tenho a satisfação de estar aqui nesta mesa para a exposição e debate do doutor Sandro Serpa, que é secretário especial adjunto da Receita Federal do Brasil, doutor Paulo César Conrado, juiz federal aqui da Terceira Região, um grande amigo, doutora Mariana Fagundes Lelys Vieira, procuradora regional da Procuradora da Fazenda Nacional, doutora Nalva Aparecido de Castro Juráski, procuradora da Fazenda Nacional, e o doutor Fernando Marcelo Mendes, também um grande amigo, aqui hoje advogado, mas que já integrou os quadros da magistratura. Eu vou ser bastante breve nesta abertura para não tomar tempo dos palestrantes e já vou iniciar apresentando o doutor Sandro Serpa e, como disse, secretário adjunto da Receita Federal do Brasil, ele falará sobre o tema transação tributária no contencioso administrativo fiscal. O doutor Sandro Serpa é mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília, especialista em direito tributário pela Universidade Católica de Brasília, doutorando em administração pública na Universidade de Lisboa, é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2001, exerce a função de secretário especial adjunto da Receita Federal do Brasil desde janeiro de 2022, desempenhou a função de subsecretário de tributação e contencioso de 2009 a 2013 e, novamente, entre 2019 e 2021. De 2013 a 2017, atuou como adido tributário e aduaneiro junto à Embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos. Ele é professor, ministra aulas em curso de pós-graduação e curso de formação de auditores fiscais e analistas tributários desde 2007. Então, com muita alegria, doutor Sandro, que o recebemos aqui na nossa escola para este evento. E eu, antes de passar a palavra, gostei apenas de registrar aqui a presença do meu dileto amigo Maurício Jorge de Freitas, que é amigo de longa data, colega de turma na faculdade. Ele é diretor jurídico da Sabesp, aqui em São Paulo, mas a sua maior virtude é que é um grande palmeirense também. Então, doutor Sandro, com a palavra, seja muito bem-vindo para a sua esposa. Muito obrigado, doutor Nino. Gostaria de saudar o senhor, agradecer o seu convite. Convite do doutor Fernando também. Eu fiquei muito feliz com o convite, inclusive, de um amigo comum nosso, doutor Fernando. Doutor Valdir Simão também, que fez esse contato. E que é outro grande palmeirense também. Também, né? Então, eu sou o único que estou preocupado. Sou flamenguista, eu sou o único que estou... Estou distorcendo de vocês, então. Doutor Paulo César Conrado, também muito prazer estar com o senhor aqui. Também, com as colegas procuradoras falarem, o senhor também é muito famoso, já conhecemos o senhor de longa data. E as doutoras do BFN, a doutora Mariana, a doutora Nalva, é sempre um prazer estar tratando desses assuntos, um assunto tão importante para o país, uma legislação nova, uma legislação relativamente nova, apesar da previsão dela, está desde a década de 60 com a Tributária Nacional, no artigo 171, mas ela nunca tinha sido regulamentada. Então, nos anos para cá, já estamos avançando. nesse instituto jurídico que realmente tem trazido ganhos fantásticos, principalmente no nome da procuradoria, que está um pouco mais adiantada nesse processo. Ontem eu estava no evento lá em Belo Horizonte e tratamos de transição tributária também, e os colegas da procuradoria falaram em valores muito altos já transacionados, até fizeram uma comparação com o PIB do Uruguai já, com o PIB do Uruguai já transacionado. Então, realmente, são valores impressionantes que a gente, a Receita Federal, até por também lidar com valores muito altos, a tendência é que também a Receita Federal rapidamente se aproxima de valores tão altos quanto. Então, para os senhores terem a ideia, ter a noção do quão importante está sendo esse instituto jurídico para o país, já que os valores são expressivos. E a gente também foi falado ontem por um advogado no evento, da WDT, e ele falava assim, por trás de cada número tem uma vida, tem uma empresa, tem uma empresa de dificuldade, tem pessoas querendo regularizar a sua situação junto ao fisco. Então, eu acho que o tema ganha mais importância ainda. Então, falando especificamente da... A transação tributária, vou pedir alguns slides para a gente posicionar melhor, mais fácil de visualizar. Então, a transação tributária no contexto do administrativo fiscal. A transação tributária... Primeiramente, vamos entender um pouco o problema. O problema é, como eu disse, apesar da previsão legal no quadro tributário nacional existido desde os anos 60, ainda não se tinha, tinha se avançado para instrumentalizar legalmente o estudo da transação tributária. Só que o problema, o problema da carteira de débitos, ele é grande. Ele tem um significado muito grande. Vocês podem ver pelos números. nós temos, em leisibilidade de suspensa, só no contexto do administrativo, 1 bilhão e 400. Na verdade, trilhões. 1 trilhão e 400. Na leisibilidade de suspensa, numa esfera judicial, 411 bilhões. E o total, em junho de 2022, agora, com 2 trilhões de reais. Então, são valores altíssimos. Você vê, na parte administrativa, 65% desse percentual, e, na parte judicial, 19%. Então, são... E a tendência, se os senhores virem aqui o gráfico, a tendência é ir aumentando sempre. Infelizmente, a gente... Esse ano... Qual dia? Tudo bem? Esse ano passado, os últimos dois anos, acho que os senhores e conselhos acompanharam todas as discussões de reforma tributária. O Centro Federal participou ativamente dos debates, a Procuradoria também está em Brasília. e a gente tenta... Está tentando, no momento possível, fazer reforma tributária, fazer mais simplificação e tal, mas esses números estão aí, só crescendo. Então, várias medidas têm que ser tomadas ao mesmo tempo. A reforma tributária é importante e a gente há de aprová-la, porém, outras medidas precisam vir junto. E a transação, ela vem nessa linha de a gente tentar resolver esse problema, pelo menos, dar um encaminhamento para que essa coisa não continue crescendo desse jeito. É aqui, mais ou menos um perfil que nós sempre traçamos para ter uma ideia, no caso de pessoa física, no contexto administrativo, temos essa distribuição, processos mais antigos, até com mais de 10 anos, com valores significativos, 9, 10 anos, com essa distribuição que não perder muito tempo para a gente aproveitar o tempo melhor. Pessoa jurídica, também a distribuição é semelhante, mas também vejam, senhores, que processos mais antigos também têm uma grande significância nesse estoque, tanto de valores quanto de processos. Então, são problemas, problemas para a administração pública, no caso da administração tributária, realmente, o estoque de processos e os valores desenvolvidos são valores que demandam profissionais para trabalhar aqui no processo, tem o próprio contribuinte também que fica há muitos anos aguardando e tem a própria situação da empresa, também, como eu tinha citado, tem situações de várias empresas em situações difíceis, com dificuldade de fluxo de caixa, dificuldades patrimoniais, dificuldades empresariais. Então, são várias histórias aqui que a transação vem ao encontro dessa dessa gama de soluções possíveis para poder melhorar esse problema. Não está. Probleminhas técnicas que acontecem, mas que em breve vão desaparecer, vamos trocar os equipamentos. agora está indo. Eu acho que então não sou eu. Está bom. Então, vamos lá. Então, antes de adentrarmos ao modelo que é objeto da nossa conversa da transação dentro do contencioso administrativo, vamos falar um pouquinho só do outro formato. Dos dois formatos já existiam, duas metodologias já existiam. um do contencioso de pequeno valor que foi criado pela lei 13.988 em 2020 ainda. Esse que inaugurou a questão da transação e o contencioso de pequeno valor, já tivemos três editais, até 60 salários mínimos. O problema a ser solucionado era bem semelhante ao que nós temos também aqui em relação ao do contencioso. Valores até 60 salários mínimos compõem mais de 70% dos nossos estoques, já em termos de valor não significa nem 5%. Então, e valores também às vezes muito baixos, processos que estavam há muito tempo, contribuíam o valor devido para a fazenda e não tinha como, ele tinha que aguardar o resultado da análise ou o resultado do julgamento e, às vezes, o valor não compensava a quantidade de trabalho e tempo e dinheiro dispendido com ele. Então, essa modalidade de contencioso de pequeno valor tem no âmbito da Receita Federal, no âmbito da Procuradoria, que é... Nós estamos... A primeira vez foi bem durante a pandemia, então, não teve uma adesão tão grande como a gente achava, mas esse aí a gente tem lançado editais todo ano e as adesões têm sido não tão altas quanto a gente achava que deveria, mas estão sendo satisfatórias. Já é um instituto mais ou menos consolidado. O segundo, que é o que tem também um potencial grande em termos de valores, que é o contencioso de relevante e disseminada a controvérsia jurídica. E, diferente do contencioso de pequeno valor, como o nome já faz, na primeira hipótese, todos os processos abaixo de 600 salários mínimos, que é um processo mais ou menos objetivo, no segundo, no segundo da modalidade, há que se ter uma conversa entre a Receita, a PGFN, é um instituto que é conjunto, o lançamento digital é conjunto, e há que se analisar de vários temas, poderia dizer para os senhores e senhoras, são dezenas de temas que nós analisamos, quais temas poderiam estar sujeitos a participar dessa modalidade de transação de disseminada controvérsia jurídica. A ideia aqui é quando você tem muitos processos tratando de um tema, aquele tema não está ainda consolidado na justiça, na jurisprudência, ele não está, também tem muitas discussões às vezes até doutrinárias, e você consegue, através de, como o próprio Instituto da Transação fala no artigo 171, através de concessões múltiplas, você consegue resolver, a ideia é que se resolva dezenas, centenas, milhares de processos que estão também fazendo parte daquele rol de processo que eu mostrei, aquele estoque, que você consiga resolver o problema. Então, nesse caso, como eu falei, ele não é tão objetivo quanto a primeira modalidade. A segunda modalidade é escolhido um tema, no caso do primeiro, incidência de contribuição previdenciária, pagamento de participação de lucros e resultados empregados, diretores não empregados. Então, esse era um tema recorrente, um tema que tinha muitos processos em julgamento, e que não tinha uma solução para o caso. Algumas vezes dava a favor do contribuinte, às vezes dava a favor da Fazenda. Então, esse foi o tema que nós escolhemos para começar o Instituto. Então, de acordo com receita de procuradoria, lançamos o edital conjunto e fizemos esse primeiro. Uma característica interessante desse primeiro é que nós pudemos adotar esse edital exatamente quando chegou uma lei nova. Agora estou até esquecendo o número da lei, mas a lei disciplinou daqui para frente. então ficou mais fácil escolher o PLR porque ela trouxe um marco legal dali para frente. Então, ficaram os casos para trás, como que se afeta toda aquela disseminada controvérsia jurídica, como ficaria antes da lei. Então, o estudo da transação veio bem a calhar nesse caso, porque já tínhamos a solução para o futuro e para o passado vinha essa transação que pôde ajudar. O segundo edital, já foi lançado esse ano, já deu um tema muito mais espinhoso, um tema que suscita muito mais debates, os valores também são muito maiores, que é o tema do ágio. Esse tema também, a monetização fiscal do ágio, ele tem um tema só, são vários temas incluídos, são várias situações em que o ágio tem essa discussão sobre o ágio, essa utilização fiscal do ágio, e essa complexidade do tema e os valores envolvidos fez com que a gente estudasse muito mais ainda a receita do PGFN para poder chegar à decisão de esse ser o segundo tema. Ainda há outros temas, a gente está estudando para tentar avançar também nesse contencioso, porque ele traz além das perspectivas de valores ser altas também, mas principalmente a questão da melhorar a segurança jurídica, porque são temas muito importantes, são temas muito complexos e que realmente não tinha, não tinha na época uma perspectiva de que esse tema fosse ser resolvido no curto prazo ou até no médio prazo, nem na esfera administrativa nem na esfera judicial. Então, esses dois temas é o que nós temos até agora em relação a essa segunda modalidade. A terceira modalidade, que é o que nós vamos ater um pouco mais aqui na nossa conversa, foi criada agora, foi essa alteração 21 de junho de 2022, alterando a lei da transação. Qual é o mote aqui? Quanto no primeiro, era um tema mais objetivo, pequenos valores, abaixo de 100 salários mínimos, o segundo, já eram controvérsias jurídicas, se resolvia assuntos que estavam há muitos anos sendo discutidos, no terceiro, e também no terceiro item a PGFN já estava há mais tempo, desde a primeira lei, desde a 3788, há dois anos, são aqueles temas, são aqueles débitos, de novo, se voltando para o valor, não tanto o valor do débito, mas a característica do débito agora, são débitos que tinham a característica de serem ou incobráveis ou de difícil cobrança. A PGFN já tinha uma forma de qualificar os débitos, então, dentro dessa forma, dentro desse critério que foi utilizado, já se tem uma possibilidade de entender que aquele débito seria, por mais que ele ficasse mais alguns anos, tanto em cobrança ou, no caso, no nosso contencioso administrativo, fiscal, podia decorrer muitos anos e depois para a PGFN, depois para a justiça, que ele ia ter uma característica já colocada como difícil cobrança. Então, essa modalidade, ela traz essa característica de que o contribuinte pode, seja por iniciativa dele, devedor, ou seja como se fosse um contrato por adesão, também que você possa colocar alguns critérios. Então, você tem a possibilidade de chamar o contribuinte a fazer essa transação. As características importantes dessa modalidade, você tem a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, tem um limite de 70% do saldo remanescente, após os descontos, a utilização de precatórios e o direito creditório, a certeza de valor transitado e julgado e a competência da PGFN para disciplinar por esse ato próprios critérios para a ferição do grau de recuperabilidade das dívidas. Então, como eu tinha dito, com esses critérios para essa ferição, os débitos estão sendo identificados do contribuinte e há esse avanço para que essa modalidade também tenha sucesso, como está tendo já na PGFN. Ainda sobre as modalidades de transação, quando a letra fica muito pequena tem que botar o óculos. Temos limite do valor também de 10 milhões e esse valor pode ser usado pode ser dado pelo contribuinte tanto no processo individual quanto a soma de processos também, que ele pode fazer a transação. Também, devedores falidos em recuperação judicial ou ex-judicial também podem aderir, logicamente, que esse é um público-alvo que a gente também visa, devedores que estão com esse problema de pagamento. os estados, os federais e municípios também, as respectivas entidades da administração pública indireta também podem participar da transação e autarquia, as fundações e empresas públicas. Então, você tem um vasto leque de público, um público-alvo interessante que a gente pode avançar. Na questão da transação individual proposta pelo devedor, ele abre um processo, a gente entende que é bem simples, ele abre um processo via digital e aí tem uma equipe nossa, logicamente, que também a gente está, como é relativamente novo, a gente também está se estruturando, mas a equipe nossa que analisa todo o pedido do contribuinte e a diferença é que você tem condições de oferecer, a lei te dá um range para que descontos você vai oferecer e você pode efetivamente se ater à situação do contribuinte. Porque, por exemplo, quando você analisa outras formas de extinção do crédito tributário, principalmente aquelas recorrentes de vários refis, que foi característica do país nas últimas décadas, foram mais de 40 refis, você tinha aquela situação que você tinha que, por lei, logicamente, até pela possibilidade de economia, você beneficiava contribuintes que precisavam, estavam precisando realmente de refis e você tinha uma gama de contribuintes que não tinham aquela necessidade de aderir a um refis, só que o faziam até para a questão concorrencial, questão até de mercado, porque todos os contribuintes daquele mercado, daquele mercado, daquele setor econômico aderiam ao refis, e, logicamente, que ele também tinha interesse em participar. Então, o estudo do refis sempre foi muito combatido pela Receita Federal, exatamente porque não tinha essa característica de beneficiar só aqueles contribuintes que tinham, efetivamente, uma dificuldade de caixa ou uma dificuldade nos seus negócios e que precisavam daquele apoio. E outra característica também, que sempre a Receita foi contra, a gente tem se colocado contrário a todos os refis que já aconteceram, exatamente porque quando as leis vinham, cada novo refis permitia que a pessoa física ou jurídica migrasse de um refis para o outro. Então, você ficava, criava uma bola de neve que ninguém, acabava o contribuinte, ele nunca pagava ou ele ficava dentro de um refis só aguardando o próximo para poder pular para o próximo, para ter algumas vantagens, por mais que você começasse a fazer menos vantajoso o refis seguinte, mas era vantajoso para o outro sempre sair de um para ter o recálculo das dívidas, às vezes demorava seis meses a um ano para você fazer aquela consolidação, então, já era mais um tempo que ficava sem pagar, fora a questão do efeito cultural, educativo até, como eu disse, dentro do setor, se tem um contribuinte que está pagando normalmente seus tributos, ele está com a vida financeira em dia e não está precisando fazer o uso do refis, só que ele olha para o lado e vê o seu concorrente fazendo o uso do refis e tendo as suas dívidas alongadas e descontos muito atrativos, então, você tinha essa condição de vários contribuintes, e nossos estudos começaram a detectar isso, vários contribuintes começaram a guardar o próximo refis, então, depois que virou já uma prática, o refis começou a trazer efeitos deletérios, aqueles primeiros refis que tiveram realmente alguma, se poderiam, ter algum tipo de justificativa pelo fato de terem ajudado, muitos contribuintes estavam precisando, mas, no final, já estava uma situação que realmente nos fazia ter sempre um parecer contrário a isso, então, a transação, ela tem uma característica diferente, efetivamente, você consegue verificar a situação de cada contribuinte, e você consegue, dependendo da modalidade, você consegue, principalmente essa que nós estamos falando, você consegue se ater à situação financeira do contribuinte, ele traz a documentação, a relação de confiança também, ele traz a documentação dele, ele traz a situação que ele está passando, e você consegue ajudar de uma forma muito mais efetiva, e de uma forma mais justa também para um próprio erário, que você efetivamente tenha ou dispende daquilo que é necessário para ajudar a empresa, e não um refis genérico, que sempre trazia um spending muito grande para a fazenda, principalmente na parte do valor que muitas juros que deixavam de entrar. Então, essa característica dessa transação tem essa vantagem de você efetivamente encontrar, ter um encontro de contas melhor, até por, como o próprio Conselho de Transação fala, um sistema de concessões mútuas, mas também um sistema de interesses mútuos. Então, acho que, para o lado do erário, para o lado da fazenda, é importante também na transação você ter essa possibilidade de fazer um acordo que seja interessante também para a fazenda. Aqui, algumas questões mais operacionais, a questão de processar digital, equipe avalia e realiza o definimento via sistema e também é uma característica importante que é a simplificação do rito de análise. Nós estamos trabalhando bastante nessa questão da simplificação, até para poder ganhar agilidade na análise desses processos. Tratando um pouco das regras gerais também, dentro do conceito de contencioso administrativo fiscal, a gente usa o do decreto 7235, exatamente quando o contencioso é instaurado através da apresentação da impugnação, nós já consideramos que aquele processo poderia ser objeto dessa nova modalidade de transação. Mesmo que tenha dependência de impugnação de recursos, petição, reclamação administrativa, a gente também poderá fazê-lo. Os descontos, como eu já disse, serão aplicados em crédito, serão classificados como irrecuperáveis ou difícil de recuperação. Temos algumas vedações, redução do montante principal do crédito, essa é uma vedação que é dada pela lei, redução superior a 105%, condição de prazo de quitação superior a 120 meses, sendo que para pessoas naturais, microempresas ou empresas de pequeno porte ou santas casas que estão de ensino operativas, demais cidades civis, da lei 3.019, você tem uma redução maior de 75%, 70%, e o prazo de 145 meses para quitação. alguns outros pontos também que estão sendo colocados, questão do ECD, a gente está tendo a excretação contábil digital, que é um grande avanço, e a ideia também é que o contribuinte disponibilize, até é importante os seus magistrados saberem disso também, que ele disponibilize também, quando ele se propõe fazer a transação, que ele disponibilize a construção contábil digital dele, até para a gente poder verificar a demonstração do fluxo de caixa dele, então é importante ter esse princípio da confiança e de boa-fé, então o contribuinte ele traz essas informações para a gente, para a gente fazer essa análise. E é um pleito muito grande de contribuinte, essa questão da atualização do prejuízo fiscal e mais cálculo negativo, o Centro Federal está aceitando essa utilização para a transação. Vou falar um pouco dos editais, não sei como está o meu tempo, acho que tem 40 minutos, o horário? Tem cinco minutinhos. Ok. Então, na questão dos editais, esse é o edital número um desse ano, as condições foram créditos constituídos há mais de dez anos, a titularidade dos devedores dos falidos, recuperação judicial e extrajudicial, iliquidação judicial, intervenção e iliquidação extrajudicial, titularidade dos devedores da pessoa jurídica cuja situação claração do CPJ sejam desbaixados por uma dessas hipóteses ou inapto por uma dessas hipóteses e com suspensão por inexistência de fato ou suspensão por inexistência de fato. E o quarto condição, a titularidade dos devedores de pessoa física na situação de titular falecido. Então, a gente tem esse é o público-alvo do edital número um. A característica também do edital número um é a transação do contencioso do administrativo, a entrada de 12%, sem redução, 12 parcelas, e depois eu tenho o saldo em 60 parcelas com 65% de redução ou 84 parcelas com 40% de redução ou 120 parcelas com 20% de redução. Então, essa é a característica do edital número um. Os senhores têm uma redução significativa e, logicamente, com as informações que o DRIGINES você ia fazendo a composição com ele, qual seria a melhor forma dele quitar os débitos. No caso dos débitos previdenciários, tinha um tratamento diferenciado, também a entrada era 12% em 12 vezes e o saldo com redução de 65% com parcelas de até 48 parcelas mensais excessivas. Já o edital número dois é o pequeno valor desse ano, aquele, como recordando, até 60 salários mínimos decorrente do lançamento de ofício e vencidos até a publicação do edital e o público-alvo falando das pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte. Nesse pequeno valor a entrada é de 5% e aí ter essas opções de 5 parcelas com redução de 50%, restante de 7 parcelas e assim por diante. 6 parcelas, eu sou de 40, restante 18 parcelas e assim por diante como está na tela. As redações nos editais número um e dois, número um, como eu disse, do contencioso administrativo e número dois de pequeno valor, as contribuições previdenciárias de terceiros encadadas mediante GPS, guia de previdência social, então essas não podem entrar na transação, a decompa que não foi homologada ainda, decompa e a declaração de compensação, aquelas declarações de compensação que não foram homologadas ainda não podem ser objeto, aquele débito que está na decompa não pode ser objeto de transação, os débitos apurados no simples, exceto as multas por atraso do meio de obrigação acessória, os débitos têm sido objeto de parcelamento, a opção por mais de uma, não é permitida também a opção por mais de uma modalidade, acumulação de descontos ou reduções com outros benefícios e a redução no principal. Então, essas são as características da transação nessa terceira modalidade, que é a novidade desse ano, que é no âmbito do potencial administrativo tributário. Estou à disposição para as perguntas e obrigado pelo convite novamente. Obrigado, torcendo o Serpa, muito esclarecedora a sua palestra. Eu achei muito interessante aquela observação de que a sucessão de leis permitindo o refis cria uma cultura ou criou uma cultura no nosso país que, na minha opinião, não é boa, porque sempre se espera que vai vir alguma lei que de alguma forma beneficie. isso, penso, talvez, em vez de estimular a regularização, não estimula, porque se aguarda sempre uma situação que possa ser melhor. E o senhor mencionou uma tampação, um efeito disso tudo que é um efeito no campo da concorrência. Isso é uma questão que sempre me preocupou, até num outro aspecto de quando eu atuava em Vara Sírio na Justiça Federal, de se buscar o judiciário para se obter uma liminar, uma decisão que teria efeitos ainda mais naquela época antiga de inflação alta de se não efetuar um pagamento de tributo e isso gerava uma vantagem concorrencial conforme o pedido caísse nesse ou naquele juiz, o que é ruim em todo para o país. Mas esse é um tema para um outro debate que o senhor voltará aqui para a gente debater. eu quero passar a palavra ao Fernando para uma consideração, mas antes registrar aqui a presença do nosso direto amigo doutor Valdir Simão, que mencionei aqui a maior virtude do doutor Valdir Simão, que é a ser palmeirense. Mas o doutor Valdir Simão foi ministro do Planejamento, ministro da Controladoria Geral da União, hoje é um advogado, parecerista, uma honra tê-lo aqui na escola, ministro Valdir Simão. Se me permite também, colega nosso, auditor fiscal também. E é o auditor fiscal, exatamente, e também registra a presença do colega Marcelo Guerra, aqui presente, muito nos honra. Então, o doutor Marcelo, o Fernando Marcelo também, Fernando Marcelo Mendes, só apresentando para quem nos assiste pela internet também, é o mestre de direito administrativo pela PUC de São Paulo, foi juiz federal de 2002 a 2021, quando deixou a magistratura para retornar à advocacia, foi procurador do estado de São Paulo de 98 de 2002 e presidiu a Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, de 2018 a 2020, entidade que eu também tive a honra de presidir, e ele foi meu diretor, tesoureiro, e ele presidiu também a AJUFESP, Associação de Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul de 2015 a 2007, hoje ele é sócio do VAR de Advogados. Fernando Mendes. Primeiro, bom dia a todos, uma alegria estar de retorno aqui na magistratura, eu só pedi a palavra para o doutor Nino, porque o doutor Sandro vai ter um compromisso, não vai poder ficar até o final, até o final da palestra da doutora Nalva, então, na verdade, era só para primeiro fazer um agradecimento, torcendo pela sua participação, o ministro Valdir, que viabilizou a sua participação, quando nós estávamos organizando esse curso, a partir da lei 412, 375, especialmente, com a participação da Receita, a possibilidade da Receita fazer a transação, tem lugar importante e a sua presença nesse sentido traz esses esclarecimentos. Há muita dúvida ainda, como o senhor falou, ainda é um procedimento que está se construindo, essa não possibilidade de transação sobre créditos não escritos, havia gerado uma judicialização, o ISPR fez um levantamento, houve cerca de 350 ações que tinham por objeto obrigar a inscrição para que o débito pudesse ser transacionado, então, acho que, nesse ponto, a lei veio trazer essa demanda, isso vai gerar algum debate em relação, porque a lei nova trouxe mais vantagens do ponto de vista de prazo, do ponto de vista de descontos, então, tem empresas que já estavam no modelo anterior, isso também é uma dúvida que eu vou trazer aqui para a doutora Lava, a doutora Mariana, que as empresas já estão enfrentando essa questão que a gente vai deixar para o debate. Então, na verdade, pedi a sua palavra para primeiro fazer esse agradecimento e, como o doutor Nino falou, talvez a gente tenha que fazer outros debates conforme os casos concretos estejam sendo debatidos, estejam sendo analisados, para que a gente possa ter uma conformação. a grande preocupação das empresas é em relação à segurança jurídica, como que eu vou ser tratado em relação a esse procedimento, vou ter o mesmo tratamento com os demais, é só uma questão da transparência que a gente pode falar lá e o doutor Paulo Conrado certamente vai tratar do controle judicial desses acordos, mas era isso, doutor Sano, agradecer a sua presença e fazer aqui só uma divergência, dizer, o senhor falou que era flamenguista, eu, corintiano, talvez a gente esteja em minoria aqui, mas certamente no público está aqui, e nós continuamos na maioria como sempre. É verdade. Obrigado. A gente não tem esse costume de estar em minoria, a gente está sempre em maioria, difícilmente a gente estar em minoria. Então, também, só para agradecer o honroso convite, fiquei muito feliz e a Receita Federal agradece e está sempre à disposição da Justiça e de eventos nesse live. Obrigado. esse é o propósito da Escola de Magistrados, de trazer temas para reflexão, fazer com que todos pensemos sobre essas questões que são de interesse geral e repercutem mais cedo ou mais tarde e muito mais cedo do que a gente imagina, não é, Paulo? Na Justiça Federal. Então, muito obrigado, torcendo, e aí, como o Fernando disse, o doutor Sandro terá, aliás, agradeço porque ele pegou um voo cedo, muito cedo para estar aqui conosco, vindo de Belo Horizonte, seis horas da manhã, e para usar aquela expressão popular, ninguém merece. Foi um prazer, valeu a pena, valeu a pena. Mas o que muito nos honra. Eu vou passar agora a palavra às procuradoras da Fazenda. Antes, as apresentando, eu tenho aqui a minha direita, a doutora Mariana Fagundes Lelys Vieira, que é procuradora regional da Procuradoria da Fazenda Nacional, é especialista em direito processual civil pela Escola Paulista da Magistratura e chefe da Divisão de Grandes Devedores. Ex-chefe. Uma vez chefe, sempre chefe. Ex-chefe da Divisão de Grandes Devedores da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em São Paulo. E à minha esquerda, ao lado do doutor Sandro, a doutora Nalva Aparecida de Castro, de Jurás, que é procuradora da Fazenda Nacional, especialista em direito processual civil pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduada em Direito de Estado pela Unider, Universidade para o Desenvolvimento de Estado da região do Pantanal. Ela exerceu as funções de analista processual do Ministério Federal no período de setembro de 2001 e 2002. E, a partir de então e até setembro de 2013, ocupou o cargo de assessora de Procurador-Geral da República, atuando em processo envolvendo uma terapia presidenciária, tutela coletiva e penal. A doutora Mariana falará primeiro e após a doutora Nalva. Já antecipando, após a fala das procuradoras, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí retornaremos para a exposição do nosso querido Paulo César Conrado. Doutora Mariana? Eu preciso só do controle. Esperemos que ele funcione adequadamente agora, porque esse controle nos dá umas surpresas de vez em quando. Enquanto a apresentação está sendo transmitida para todos, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer doutor Nino Todo pelo convite para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Não é só um prazer estar aqui, mas uma obrigação, uma missão de esclarecer não só os contribuintes, mas também os colegas do Poder Judiciário sobre esse novo instituto, que a gente sabe que tudo que é novo gera debate, gera dúvidas, e então a gente fica aqui à disposição sempre que os senhores entenderem necessário. Faço também o agradecimento à Receita Federal, na pessoa do doutor Sandro, que é não só nosso órgão irmão na administração tributária, mas nosso maior cliente. Então, como advogada, eu prezo muito pela relação com a Receita Federal e para mim é sempre um prazer estar com eles na mesa. Pois bem, meus caros, hoje a gente vai falar sobre a transação tributária na dívida ativa da União e do FGTS. Esse complemento e do FGTS é bastante relevante, muitas vezes passa despercebido para todos, menos para o trabalhador, que é quem recebe o dinheiro na conta ao fim e ao cabo. Vamos lá. antes da gente tratar da transação tributária, eu gostaria de fazer dar um passo atrás com os senhores para que a gente veja como é composto o estoque da dívida ativa da União hoje, aquela dívida já inscrita. São cerca de 2,7 trilhões de reais, esse número está atualizado até o fim de 2021, consta do PGFN em números, divulgado na nossa página da internet. desses 2,7 trilhões, 63% ou cerca de 1,7 tri são considerados débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, que são esses classificados como rating C e D. Esses créditos, meus caros, representavam uma verdadeira bola de neve. Ano após ano, eles iam se acumulando na dívida ativa da União, que chegou a esse valor trilhardário, literalmente, sem que os instrumentos de cobrança tradicionais, em especial a execução fiscal, desse conta desse passivo. A gente ficava naquele ping-pong jurídico das execuções fiscais e esses créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação se acumulavam sem um fim feliz para todos. É justamente para esse cenário aqui, para este contexto que a transação vem como política pública para tentar parar a bola de neve e depois começar a fazê-la regredir. Só que a transação, meus caros, ela parte... Na verdade, eu queria fazer um passinho ainda atrás aqui, antes de ir para esse slide, porque a transação é um dos elementos do sistema, do novo sistema de cobrança. Que visa o quê? visa uma cobrança eficiente, parar de enxugar gelo, parar de fingir que cobra, coisas que a gente sabe que não, ao fim e ao cabo, não vão entrar no bolso da União. Então, parar de enxugar gelo e fazer uma cobrança eficiente, direcionada por dados. A Fazenda Nacional, a administração tributária como um todo, tem acesso a um mar de dados econômicos fiscais, declarados pelo contribuinte, declarados por terceiros, prestados diretamente à Receita Federal ou a outros órgãos, e chegou o momento de fazer um uso inteligente desses dados, seja para classificar o nosso estoque, seja para pensar as melhores estratégias de cobrança para cada perfil de contribuinte. a cobrança eficiente é aquela que se pauta pelo potencial de recuperabilidade do crédito tributário, que se preocupa com os custos da cobrança. E aqui é um ponto muito importante. A gente está muito acostumado a ouvir os empresários com razão falarem sobre o custo Brasil, falarem do custo tributário, do custo da burocracia tributária. Mas esse custo é um problema também para a União. custa caro fazer cobrança judicial sem êxito. Então, o novo sistema de cobrança busca diminuir esse custo também para a União e também para o Poder Judiciário. E, por fim, ele se pauta na customização dos meios de cobrança. Hoje a gente tem uma série de instrumentos de cobrança. Certidão negativa de débito, CADIN, protesto, negativação no Serasa, averbação pré-executória que dá outra palestra, mas uma série de instrumentos de cobranças e um deles é o ajuizamento da execução fiscal. Então, a ideia aqui é poder individualizar, customizar o meio de cobrança mais adequado para cada contribuinte, seja por ser o mais eficaz para a Fazenda Nacional, seja por ser aquele menos agressivo ao contribuinte. com o objetivo de reduzir litigiosidade e buscar uma conformidade fiscal duradoura, coisa que a gente não via nos refis. O doutor Sandro falou do refis desde 2000, uma série de refis apareceu e a gente viu uma regularidade fiscal pontual. Adesão, naqueles casos ainda que ficavam alguns meses pagando 100 reais, conseguia certidão e depois caía na irregularidade novamente. um novo modelo de cobrança visa a conformidade fiscal duradoura e a redução da litigiosidade para que venha para o Poder Judiciário aquelas brigas que merecem ser brigadas. Não são poucas, infelizmente, e nesses casos de fato contribuinte e fisco precisam endereçar o caso ao Poder Judiciário para resguardo da constitucionalidade e da legalidade do nosso sistema. Entre as iniciativas que estão englobadas nesse novo sistema de recuperação de crédito, eu vou destacar a própria classificação da dívida ativa da União de acordo com o grau de recuperabilidade. Esse é um trabalho que começou lá em 2016, não veio da noite para o dia, é um trabalho bastante profundo de organização, estruturação e análise de dados para que a gente possa ter a classificação da dívida ativa da União. O RDCC, que é o regime diferenciado de cobrança de créditos e levou ao arquivamento, ainda leva ao arquivamento de execuções fiscais pelo artigo 40 da LEF, quando se constatada a irrecuperabilidade, o ajuizamento seletivo, que é basicamente um RDCC prévio. Então, nos casos em que não há indicativo patrimonial ou operacional, a Fazenda Nacional sequer ajuiza a execução fiscal. Ah, e o leão virou gatinho, paramos de cobrar? Não, a gente vai para os vias extrajudiciais de cobrança e monitora o contribuinte para, uma vez verificado algum indicativo patrimonial, algum indicativo de operação, aí sim a execução fiscal é ajuizada. O objetivo aqui é parar de entulhar o judiciário com coisas que a gente sabe que não vai ter futuro. Os instrumentos extrajudiciais, não só para cobrança, que são aqueles que eu já destaquei, mas também para a revisão da dívida inscrita, são os PRDIs, então o contribuinte hoje pode administrativamente apresentar um pedido de revisão e a Fazenda Nacional tem uma orientação muito clara aos seus procuradores, não é para cobrar o que não é devido. se aquele crédito não devia estar inscrito, está decaído, está prescrito, qualquer que seja o motivo, os procuradores devem, tem essa orientação muito firme, revisar a dívida administrativamente para que o litígio não precise chegar ao Poder Judiciário e também a apresentação de garantia antecipada. Bom, outros dois pontos, duas iniciativas do novo sistema de recuperação de crédito é a transação e os negócios jurídicos processuais, tema que a gente vai aprofundar hoje, mas também o combate à fraude fiscal estruturada. Isso é muito importante. Se por um lado a Fazenda Nacional busca conformidade, busca diálogo, busca sentar à mesa com os contribuintes e buscar uma conformidade fiscal menos agressiva, um acordo que faça sentido e seja razoável para todas as partes, também existe na outra ponta um trabalho firme de investigação e combate à fraude fiscal, porque não há conformidade sem risco fiscal. A gente sabe disso, acho que os senhores que estão nos assistindo também e é importante deixar isso claro. São duas frentes de atuação que parecem contraditórias, mas não vivem uma sem a outra. Só combate à fraude, agressividade, cobrança muito incisiva sem uma válvula de escape para que o contribuinte chegue à conformidade seria um problema, seria aumento da judicialização e a gente ficaria com o cachorro correndo atrás do rabo. Por outro lado, só transação, só oportunidades de conformidade não litigiosas, também sem a criação do risco fiscal é um sistema que não fecha. Bom, vamos lá. Transação tributária propriamente dita. Quais são as premissas da transação tributária? A primeira, meus caros, é a flexibilidade e aqui é um ponto bastante importante. Os senhores devem estar acostumados a ver nos jornais aquelas discussões no Congresso Nacional sobre o refis. Vai ter refis? Não vai ter refis? E quando tem, é um processo legislativo bastante demorado. Isso impedia que a administração tributária desse respostas rápidas a momentos de crise. Um bom exemplo, na verdade, não dá para qualificar como o bom, mas um exemplo foi justamente a pandemia de COVID. A lei da transação já estava em vigor e permitiu que em poucas semanas a presença de ele lançasse o digital de transação. Foi a transação extraordinária naquela época em que a gente ainda achava que nossos filhos voltariam para a escola em 15 dias. A gente ainda achava que nossa casa voltaria a ser silenciosa durante o período de trabalho. foi lançada a transação extraordinária, que não dava desconto, mas previa alguns três meses de parcelas bastante baixas para permitir que o contribuinte reestabelecesse seu fluxo de caixa. Logo em seguida, a gente viu que a pandemia ia ser muito mais duradoura, que os nossos filhos não voltariam para a escola tão cedo, e veio a transação excepcional, também um edital de transação que já previa 12 meses de parcelas reduzidas e já previa a concessão de descontos. Depois a Nauva vai descer para cada modalidade de transação, mas eu queria destacar como a transação permite que respostas rápidas sejam dadas pela administração tributária. A outra premissa é a seletividade. Só tem desconto quem precisa de desconto para chegar à conformidade fiscal dos créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação. Contribuinte de pagamento não tem acesso aos descontos. Pode, por um lado, fazer transações ou negócios, por exemplo, para negociar garantias, isso é possível, mas desconto está realmente focado nos contribuintes irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E, por fim, uma das premissas mais importantes da transação é que ela deriva de uma conjugação de interesses entre as partes. Não é direito subjetivo do contribuinte como eram os refis. Exige conjugação de interesses. A União também busca salvaguardar os seus interesses com esse instituto. E quais são os interesses da Fazenda Nacional? Primeiro, ganho de tempo, arrecadação mais célebre. Segundo, segurança, garantias mais sólidas, diminuição de risco. Para o contribuinte, o grande ganho aqui, me parece, é a capacidade de planejamento e previsibilidade. Ele consegue olhar o seu estoque de dívida e fazer um planejamento de pagamento que caiba no bolso e não fique à mercê de Bacinjudes e assim por diante. Também é um ganho grande para o contribuinte o equilíbrio entre o aspecto jurídico e econômico. E aqui é muito interessante quando a gente senta à mesa com os advogados e quando a gente senta à mesa com os empresários. As preocupações são muito distintas. Um está olhando a chance de êxito da tese tributária. O outro está olhando o custo de seguir com aquele processo adiante. Quais são as provas que ele vai precisar? Muitas vezes precisa de uma auditoria para construir aquelas provas. Então, quando a gente junta e equilibra os aspectos jurídicos e econômicos, a gente consegue achar o que é pilar para o contribuinte, o que é fundamental para o contribuinte, para que um negócio seja firmado. E ambas as partes ganham com a redução de litígios e, de novo, como eu já tinha dito, redução de custos da cobrança ou da burocracia tributária. Aqui, o doutor Sandro já tinha mencionado os números da transação na PGFN. Desde 2019, meados de 2019, as transações já são fechadas e negociadas no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional e foram 326 bilhões de reais negociados em dívida da ativa da União. Esses valores estão atualizados até julho desse ano, então, hoje já são maiores. Quando a gente considera os descontos que foram dados, o saldo após descontos negociados é de 207 bilhões de reais. E hoje, até, de novo, julho de 2022, já foram arrecadados 15 bilhões de reais. Os senhores podem notar que o valor arrecadado até julho de 2007, ele não é tão alto se comparado ao valor total negociado. E por quê? Porque tivemos uma pandemia no meio do caminho. Sim, a pandemia exigiu que os valores de parcelas iniciais fossem mais baixos. A gente tem, se forem analisados os acordos de transação, os senhores vão ver que a maioria obedece uma curva em U de progressão de parcelas, então começa mais baixo justamente para que o contribuinte possa superar aquele período de maior dificuldade ou mesmo curvas ascendentes também são verificadas. Foram 1 milhão e 400 milhões, desculpa, 1 milhão e 400 mil acordos assinados e 3 milhões e 761 inscrições transacionadas. Só no âmbito da terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, são 122 bilhões de créditos negociados e 5,5 bilhões arrecadados até julho desse ano, em 383 mil acordos. Esse número inclui os acordos por adesão e os acordos de transação individual. As modalidades de transação são essas duas ou por um e a individual, que é aquela que realmente estabelece uma mesa entre físico e contribuinte. Até agora, a PGFN firmou cerca de 150 transações individuais, estão todas disponíveis na página da PGFN na internet, no portal Regularize, porque a gente acredita, não só acredita, como pratica e é nosso dever fazer a publicidade ativa dessas transações como uma forma de resguardar a igualdade. Então, todos os contribuintes têm acesso ao que está sendo firmado pelos seus pares. Obviamente, as informações protegidas por sigilo, elas são resguardadas. Quais são as principais concessões que a Fazenda Nacional pode dar nos acordos de transação? Primeiro, para créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação, desconto de até 65%, respeitado o principal. Isso significa que multa, juros e encargos podem ser zerados. Agora, a rubrica do principal não é diminuída por uma questão muito óbvia de respeito à concorrência. O concorrente pagou o principal todo a tempo e modo. Algumas situações diferenciadas, pessoa física, empresa em recuperação judicial, santas casas, enfim, o desconto é de até 70%. Também é possível o uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para quitação de até 70% após o salvo. E nessa hora, meu instinto maternal aflora, porque eu acho que essa lei é uma mãe, porque 70% de uso de prejuízo fiscal depois dos descontos é realmente algo muito favorável ao contribuinte. Depois a gente vai ver em que aspectos e de que forma pode ser utilizado. O parcelamento, a dívida pode ser paga em até 120 vezes. Para os créditos previdenciários, o limite é de 60 vezes, manda quem pode, obedece quem tem juízo, esse limite está na Constituição Federal. E para as empresas em situações diferenciadas, como eu disse, pessoa física, santa casa, vai até 145 vezes. Há possibilidade de moratória para os créditos tributários, mas não para os previdenciários e nem para a FGTS. E, obviamente, a moratória é vista com muita cautela pela Fazenda Nacional, porque a gente precisa verificar o nível de risco que a gente está expondo o nosso cliente, a União. Ah, posso ter dois anos de moratória e depois começar a pagar uma parcela baixinha e não apresentar garantia? Não, não pode. Então, obviamente, se alguma moratória é dada, normalmente é quando o contribuinte tem créditos de FGTS e previdenciários para serem quitados. Então, a gente consegue dar uma moratória no tributário para focar o pagamento primeiro do previdenciário e FGTS, depois o tributário vai entrando para que a gente consiga fazer um escalonamento de parcelas em número global, nas três modalidades, FGTS, tributário e previdenciário, que se amolde ao fluxo de caixa do contribuinte. Como eu tinha dito, o objetivo é fazer acordos sustentáveis. E, por fim, as garantias também podem ser negociadas. E aqui, meus caros, o céu é o limite. A gente pode realmente fazer mix de garantias que permitam conferir segurança à União, mas também reduzir os custos do contribuinte. Uma parte inseguro, parque industrial, imóveis de terceiros, contratos com poder público, contratos com contribuinte com empresas AAA, então, que o risco de não pagamento é muito baixo, sessão fiduciária de recebíveis. Aqui, realmente, a gente tem bastante experiência e pode trabalhar de uma forma que haja a conjugação de interesses entre ambas as partes. Essa é a principal pergunta. Como é aferido o grau de recuperabilidade dos contribuintes? O rating do contribuinte do crédito é uniforme para toda a administração tributária, é uma atribuição da PGFN e a CAPAG, que a gente chama de capacidade de pagamento, ela é presumida por um sistema bidimensional. Por um lado, se olha o débito em si, quanto tempo ele está em cobrança? Qual é a suficiência ou não das garantias que foram oferecidas? Houve parcelamentos, eles estão ativos, mas a gente também olha o eixo do contribuinte. Qual o endividamento total desse contribuinte? Quais são, com base nos dados econômicos fiscais declarados pela própria empresa ou pessoa física e também por terceiros, às vezes, notas fiscais emitidas, retenção de tributos por terceiros, enfim, com base nesses critérios todos, são muitas variáveis, a Fazenda Nacional responde a seguinte pergunta, o contribuinte tem a capacidade de pagar a sua dívida em até cinco anos sem desconto? Se a resposta for positiva, ele não vai ter direito a desconto, ele vai ser classificado no rating A ou B. Se a resposta for negativa, a gente vai ter desconto, seja pelo rating C ou D. Ah, eu não concordo com a capacidade de pagamento que me foi dada pela Fazenda Nacional. Existe a possibilidade de um pedido de revisão e aí, realmente, a gente vai descer a fundo nas análises contábeis e tudo. Qual que é a grande sacada disso, meus caros? A Fazenda Nacional já tem acesso a esses dados contábeis todos, mas o que a gente não tem acesso é a história por trás dos números. Isso só o contribuinte pode nos dar. O que explica uma crise financeira? O que explicou, o que explica a perspectiva de crescimento futuro? Então, quando a gente traz o contribuinte para a mesa, a gente passa a entender o seu negócio e consegue propor acordos de novos sustentáveis. Bom, concluindo aqui a minha apresentação, eu queria só fazer uma parte final de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. A lei, isso foi aprovado pela Lei 14.375, recente, e ela é bastante clara ao dizer que o uso é excepcional, quando imprescindível para a composição do plano de pagamento. Ou seja, também para o uso do prejuízo fiscal que vai se olhar a capacidade de pagamento do contribuinte. Ah, com os descontos o contribuinte já consegue fazer frente ao seu passivo? Consegue. Então, ele não precisa usar prejuízo fiscal. Não, não consegue. Então, a gente põe o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa para que o acordo seja fechado, para que seja possível compor um plano. Sim, é excepcional. Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, apesar de muitos contribuintes quererem, não é moeda. Então, o seu uso é excepcional e é importante que assim seja sob pena de desvirtuar o sistema tributário. Ele vai ser usado após esgotados outros créditos líquidos e certos em desfavor da União. Obviamente, a gente não pode aceitar prejuízo fiscal do contribuinte com uma mão e pagar precatório com outra. Seria, enfim, temerário. e o prejuízo fiscal pode ser aquele de titularidade do contribuinte devedor principal, de corresponsável ou de pessoa jurídica controladora ou controlada ali do mesmo grupo. E agora, eu preciso dizer para vocês que saiu hoje a portaria, até nem sei o número ainda, a portaria 8.798 de 2022 que institui o programa Quita PGFM. Essa portaria estabelece que quem tem transações ativas e regulares, ou seja, parcelas sendo pagas tempestivamente, transações firmadas até 31 de outubro poderá quitar 70% do saldo da transação com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Aqui, o objetivo, doutor Nino já, doutor Nino não, doutor Fernando que falou sobre os contribuintes que já tinham transações antigas e agora a nova lei vai ter que fazer uma repactuação, vamos negociar tudo de novo, o Quita PGFM vem para atender esses contribuintes. Então, mesmo se a transação já estiver firmada, o contribuinte vai ter acesso à possibilidade de pagar 70% do seu saldo com prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. A transação tem que estar firmada até 31 de outubro. Então, doutor Fernando, bora correr que agora é a hora para usar essa oportunidade. depois o uso de prejuízo, depois de encerrado este programa que vai até o fim do ano, o uso de prejuízo vai passar a ser analisado como a lei determina caso a caso de forma excepcional. Também, só vai poder, isso é um ponto importante, sempre vai poder se utilizar do que está tal, independente do prazo do 31 de outubro, aqueles créditos que são presumidamente irrecuperáveis, dívidas inscritas a 15 anos ou mais, com suspensão por decisão judicial a mais de 10 anos ou naquelas situações que o doutor Sandro mencionou de devedor em recuperação judicial ou falido, falecido e assim por diante. Por fim, eu vou passar agora para a Nalva e, Nalva, você pode falar dos precatórios porque vai ficar muito comprido, por favor. Acho que a gente já pode trocar a apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. O excelentíssimo desembargador federal, o diretor da EMAG, o doutor Nino Todo, o presidente da mesa, o presidente da mesa, o doutor Sandro Serpa, secretária de Junta da Receita Federal, o doutor Paulo Conrado, o excelentíssimo juiz federal, a doutora Mariana, nossa procuradora regional, e o doutor Fernanda, que agradeço por convidar a PFN para participar desse seminário. Uma introdução, a transação na dívida ativa da União tem fundamento no artigo 156.3 do CTN, que trata das hipóteses de extinção do crédito tributário. Também o artigo 171 do CTN trata da transação como meio de solução de litígios. Como já abordado aqui pelo doutor Sandro, até a edição da lei 13.988, esse instituto não tinha aplicação. A lei 13.988 de 2020 regulamentou a transação de crédito da Fazenda Nacional. Embora trate também da transação de crédito da União, de autarquias, fundações públicas, aqui nós vamos tratar dos créditos inscritos em dívida ativa da União no âmbito da PFN. No âmbito da PFN, hoje, é a portaria 6757 de 2022 e demais portarias específicas, conforme o caso da transação, que orientam e parametrizam a atuação dos sistemas da PFN, no caso das transações por adesão, e do procurador da Fazenda Nacional, no caso das transações individuais, em que há esse contato físico, vamos dizer assim, entre o devedor e a PFN. Eu vou abordar os seguintes tópicos, imposto de cabimento, requisitos e benefício dos programas abertos e algumas novidades da portaria 6757 de 2022. Imposto de cabimento. A transação da dívida ativa, que pode ser por adesão e individual. A transação de adesão do contencioso tributário de relevante e disseminada a controvérsia jurídica, que já foi abordada de uma forma satisfatória pelo doutor Sando, e a transação por adesão do contencioso tributário de pequeno valor. A transação na dívida ativa por adesão no âmbito da PFN está aberta até 31 de 10 de 2022. A transação individual, ela não tem prazo para encerramento, pretende-se que a transação individual seja um meio à disposição da sociedade para negociação do seu débito desde que atendido os requisitos, que tem a parametrização fixada na legislação que trata do assunto. A transação no contencioso de pequeno valor no âmbito da PFN é para débitos inscritos em dívida ativa da União, tributários e também os não tributários, como as multas de CLT, que também são normalmente valores de pequenos valores. E vai até 31 de 10 de 2022 também. Nas modalidades de transação. Transação por adesão. Na transação por adesão, separando aqui por identidade de características de cada transação. Tem a transação do PERSE, que é a transação do setor de eventos, que foi um setor que realmente sofreu muito no período de pandemia. A transação do Simples Nacional e a transação do Agro. A adesão é até 31 de 10 de 2022. Não tem limite de valor, não tem teto. Devedores impactados pela pandemia, entrada facilitada, descontos e prazos diferenciados de pagamento conforme a modalidade que está explicada em suas portarias. Aqui entra também a questão que a doutora Mariana e o doutor Sérgio já trouxeram da capacidade de pagamento. A transação extraordinária também está aberta até 31 de 10 de 2022. Também não tem teto de valor, pode ser o valor total do débito, independente do número. Todos os devedores podem aderir à transação extraordinária. O benefício da transação extraordinária é o alargamento do prazo de pagamento, uma vez que não tem desconto. a grande vantagem é o prazo de pagamento que pode ir até 142 prestações conforme o tipo de devedor. A transação excepcional geral que vai também até 31 de 10 de 2022 para débitos até 150 milhões de reais por tipo de crédito. São 150 milhões para créditos não devidenciários e 150 milhões para créditos previdenciários. estão no total negociado que pode chegar até 300 milhões. Traz a possibilidade de negociação com entrada reduzida, desconto e prazos diferenciados conforme a capacidade de pagamento do contribuinte. E transação de crédito de pequeno valor que é o do edital também, inclusive do simples, é para débitos até 60 salários mínimos. Podem ser feitas várias negociações nessa transação de pequeno valor porque o valor da inscrição é de ser negociada por inscrição. Cinco inscrições de até 600 salários mínimos pode ser feita cinco adesões à transação de pequeno valor. E aqui também créditos tributários e não tributários atualmente. A transação por adesão do FGTS, que é para os créditos de FGTS inscritos em dívida ativa, por adesão é a valor até um milhão de reais. A adesão do FGTS até 30 do 12 de 2022 pode aderir quem tem transação em curso na PFN aí respeitado o limite do desconto que tem na PFN tendo o IPJ baixado inapto por diversas razões dessa baixa do CNPJ empresas em recuperação judicial falidas liquidação extrajudicial e judicial pessoas físicas falecidas pelo CPF da pessoa física falecida e execuções fiscais de FGTS arquivadas no artigo 40 da lei 6830 há mais de 3 anos essas são as modalidades de transação por adesão abertas até 31 do 10 de 2022 no nome da PFN e até 30 do 12 de 2022 em relação ao FGTS próximo slide por favor próximo agora vamos tratar aqui da transação individual a transação individual assim como as modalidades de transação por adesão com desconto também somente para créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação nas transações por a transação individual as que a gente são essas expostas no slide mas as mais comuns que a gente vê são a dos débitos inscritos em dívida ativa da União acima de 10 milhões a partir da portaria 6757 porque antes o piso era de 15 milhões débitos acima de 150 milhões por modalidade aqui é importante trazer uma observação de que se o contribuinte pretender transacionar até 150 milhões por adesão pode fazer só a diferença individual devedores falidos em recuperação judicial extrajudicial e débitos de FGTS inscritos em dívida ativa cujo valor consolidado seja superior a um milhão de reais em relação ao FGTS é importante que se diga que nós na PFN a gente trabalha com desconto quando a gente vê na hipótese de que o débito tem débito negociado na PFN para essa hipótese mas a forma de pagamento é o FGTS que nos dá então como será pago a forma de aplicação dos descontos o valor das parcelas é o FGTS e aqui não tem muita flexibilidade então a gente faz uma simulação com o FGTS o FGTS nos apresenta a gente faz uma análise da simulação apresenta para o contribuinte e ele adere a uma das modalidades que o FGTS nos apresenta ele dá os números modalidade 1 5% 140 meses modalidade 2 20% 60 meses então já vem um formulário pronto para adesão mesmo na individual slide 9 por favor as concessões da união no âmbito da transação individual eu vou falar das concessões da união porque por parte do contribuinte basicamente abrir a contabilidade explicar a razão da dificuldade econômica que ele está enfrentando para pagar aquele crédito e a garantia isso que a gente normalmente pede com o devedor na transação individual a maioria das concessões são feitas pela administração pública porque é oferecimento de desconto utilização de prejuízo fiscal quando demonstrado pelo contribuinte a imprescindibilidade da utilização honrar as parcelas da negociação da transação individual para poder honrar as parcelas ele tem que considerar que é imprescindível a utilização do prejuízo fiscal para ele poder pagar as parcelas porque ele não consegue pagar o valor das parcelas calculado após o desconto o alongamento do prazo que a PFN dá e aqui a possibilidade ainda da moratória que a PFN tem que a professora Mariana já abordou mas realmente são impostos assim muito remotos que a gente tem autorizado essa moratória o que a gente faz é equalizar o valor das parcelas das modalidades que o aderente está ali aderindo e para ficar possível de pagamento mas moratória mesmo é difícil para a gente dentro da PFN da administração pública conceder para o contribuinte e os EBS de FGTS e previdenciário não aceitam moratórios quanto a flexibilização das regras para aceitação avaliação substituição e liberação de garantias eu acho que aqui é a grande diferença para a transação por adesão de grandes valores porque na transação por adesão vai ficar a penhora já feita vai continuar feita no processo a gente não vai concordar com a liberação mas não tem que oferecer mais garantias na transação individual o que a União pode conseguir de melhor para ela é realmente a garantia do crédito a gente vai usar de criatividade como disse a doutora Mariana mas a gente vai ter que ter uma perspectiva de caso não honrada a transação esse crédito será pago então por isso a gente se não integral pelo maximização da garantia sempre a gente vai exigir garantia na transação individual mesmo de pessoas jurídicas em recuperação judicial ou falida falida mas complicado falida na verdade a gente tem que esperar às vezes a liquidação do patrimônio ativo para analisar se é caso e aqui a flexibilização também que a gente pode prever na transação individual de alienação de bens inclusive para pagar parcelas da transação e nessa alienação de bens pode ser a venda particular temos hoje na PFN uma plataforma de leilão que eu comprei que em tese vai ficar mais tempo aquele bem exposto para leilão pode aumentar o valor do bem que a gente sabe que é muito reduzido quando vai para um segundo leilão judicial e normalmente todo comprador de bem em leilão judicial espera o segundo leilão só se tiver muitos interessados no primeiro leilão para alguém já se ocorrer no primeiro leilão para comprar na utilização do prejuízo fiscal como a doutora Mariana já abordou é somente para transações individuais no caso da gente utilizar para pagar o saldo dentro da transação tem agora essa nova portaria que trata do quito a PGFN que é para as transações inclusive por adesão que aí eu acredito que não terá uma atuação física do procurador nessa análise na transação individual que a gente pode aceitar a gente vai fazer uma análise não é é até 70% sem prescindível a gente pode dar aceitar menos 10% 5% 20% e zero porque às vezes a gente consegue visualizar ali na transação individual que é possível o valor que sendo ofertado na parcela a gente vê que o contribuinte tem condição de pagar aquele montante de parcela quanto aqui ao precatório em todas as transações por adesão e na transação individual é possível a utilização de créditos líquidos certos do contribuinte em desservor da União e em desservor da União reconhecido por decisão judicial transitada e julgada ou seja com vocação para vir a ser precatório porque às vezes aparece para a gente algumas decisões judiciais que já tem já tem uma condenação da União mas não está com vocação para virar precatório então já tem outras discussões em cima do cumprimento de sentença ainda está fazendo liquidação então esse valor a gente não vai conseguir usar porque tem que estar já definido o montante então é uma coisa realmente um passo antes do precatório mas a ideia é a formação que isso vai virar precatório quando vira precatório a gente lança no sistema CISPAR e já bate do montante total devido e já reduz o valor das parcelas então esse é o uso do precatório penúltimo slide por favor já que eu estou pulando do precatório para isso um anterior aqui a gente trouxe um passo a passo para formalizar a transação individual para formalizar a utilização do precatório em direitos líquidos e certos formalizar a transação individual por adesão e que dá eventual entrada mínima que tenha sido estipulada no plano de transação ceder fiduciariamente o direito precatório da União por meio de escritura pública é feito um documento que é feita essa sessão como se fosse uma sessão para um particular também mas é para escritura pública apresentar para a gente uma cópia dessa petição protocolada para informar o juízo do processo originário que cedeu o crédito para a União esse crédito é da União com isso ele não vai ser penhorado em outro processo apresentar a cópia que decidiu o juízo a homologação da sessão do precatório a certidão de objeto pé do processo e concordar com o pagamento de eventual saldo do devedor remanescentes porque se o precatório for suficiente para quitar o valor integral da transação ele não vai mais pagar parcelas se o precatório for insuficiente ele vai continuar pagando parcelas da transação aqui eu vou abordar de uma forma mais rápida porque já foi abordado pelo doutor Sandra pela doutora Mariana que são os limites máximos de alongamento e o limite máximo de desconto então regra geral 120 meses regra específica contribuição previdenciária 60 meses regra específica para devedor diferenciado 145 meses está exposto na lista dos devedores que tem o direito aos 145 meses regra específica para empresa em RJ 120 meses e que o desconto da empresa em RJ é até 70% o limite máximo de desconto já abordei até 70 para diferenciado até 65 na regra geral e até 70 para empresas em RJ não podem ser negociados também já exposto aqui pelo doutor Sandra as multas de natureza penal que não estão no âmbito da receita nem para a gente quando as inscritas em dívida ativa o principal não pode ser negociado o limite então do desconto é o principal não pode ceder o desconto de 65% 70% o prejuízo fiscal é no limite máximo de 70% de saldo devedor e quando envolva devedor quanto mais conforme definida em lei específica até o momento a gente não tem essa definição do que seja devedor quanto mais então ainda não está sendo aplicado esse raciocínio quanto a transação do FGTS há o valor recisório do FGTS que são os valores devidos diretamente aos trabalhadores esse valor tem que ser pago à vista ele não pode sofrer desconto e não pode também sofrer parcelamento mesmo num parcelamento ordinário de FGTS esse essa o valor recisório ele não pode ser parcelado então isso tanto na transação quanto no parcelamento ordinário da FGTS terá que ser com pagamento à vista e agora eu queria abordar rapidamente a transação individual simplificada próximo slide por favor a transação individual simplificada ela tem terá início agora em 1 de 11 de 2022 é o valor de 1 a 10 milhões a negociação será somente virtual quase uma transação por adesão nesse sentido e os descontos também serão de acordo com a capacidade de pagamento o procedimento em resumo será como na transação individual simplificada o contribuinte vai preencher um formulário disponibilizado no caso da PFN pela PFN certamente vai disponibilizar um formulário também no ECAC no qual o contribuinte vai indicar o valor a ser pago a título de entrada o prazo o escalonamento para pagamento que vai poder ser até 120 meses o desconto pretendido também para os descontos da transação e aplicando aqui a questão das pessoas diferenciadas e vai submeter e oferecimento de garantia e vai submeter esse formulário para a PFN aí um procurador vai analisar esse formulário e vai ver se ele aceita ou aceita as condições propostas pelo contribuinte não aceitando a PFN vai fazer uma contraproposta então vai ser um negócio mais rápido é uma transação individual mas não vai ser tão elaborada quanto uma transação individual dos valores mais altos essa vai ser a grande diferença da transação individual simplificada para a transação individual propriamente dita mas eu acredito que vai ser um sucesso também essa transação porque esses débitos eu acho que são mais passíveis da gente recuperar débitos até 10 milhões do que débitos acima de 10 milhões eu agradeço a todos aqui pela oportunidade muito bem obrigado doutora Nalva doutora Mariana também muito obrigado pelas exposições eu lembro que quem nos assiste pela internet e fico contente são mais de 100 pessoas assistindo vejam a importância do tema e o fenômeno que representa hoje em dia o público que assiste pela internet é realmente muito maior do que isso é bom porque ampliou levou para muitos lugares aqui nossa jurisdição é São Paulo Mato Grosso do Sul e nós temos colegas assistindo de todos os lugares e também inclusive desembargadores de outros estados doutor William Douglas do Tribunal Federal da Segunda Região doutor Leandro Paus nos assiste deixo aqui o meu agradecimento registro meu abraço a eles e também a todos nossos colegas da Justiça Federal da Terceira e há também muitos magistrados estaduais assistindo que me deixa muito muito contente que atinge os objetivos da escola da magistratura na escola e quem quiser formular perguntas pode formular chegaram algumas aqui antes de passar a palavra ao Fernando para poder fazer alguma consideração sobre a exposição da doutora Mariana uma perguntinha aqui para o doutor Sandro deixa eu ver fui pegando aqui da Ana Rosa Maciel ela pergunta veio um pouquinho truncada mas acho que é isso se a Receita Federal do Brasil vai participar da Semana Nacional de Conciliação oferecendo a possibilidade de transação não tenho conhecimento eu entrei aqui perguntinha vem em cima da hora acho que não tínhamos participado ainda acho que só a Peja Feira participava a gente já participou participa fomos convidados a gente para dar o convite com certeza mas até agora nós recebemos a administrativa se engloba se bem que a gente a Semana Nacional de Conciliação é sempre levando os processos em juízo a esfera judicial acho só tudo que está no administrativo acaba virando briga judicial sem dúvida a gente pode se antecipar mas aqui a gente a pergunta a gente faz já vou considerar o convite da doutora na Rosa muito obrigado mas temos que analisar na época chegou uma outra pergunta aqui rapidamente que acho que quando a doutora Mariana estava expondo houve uma pergunta sobre qual seria o número da portaria eu anotei aqui a 8798 nada aqui está PGFN vamos fazer propaganda é 8798 de hoje saiu hoje cedo então pronto olha aí olha mais um o evento a gente pediu para publicarem exatamente just in time muito bem eu tenho mais algumas perguntas aqui mas antes vamos ouvir o Fernando agora começam a chegar as perguntas na verdade um dos temas que eu ia trazer a doutora Mariana já trouxe acho que talvez a resposta a solução porque de fato essa era uma preocupação de muitos contribuintes em relação a essa situação de quem já tem uma transacionamento a questão da migração a possibilidade de ter desistido anterior para ingressar uma nova a insegurança jurídica que isso poderia causar então essa novidade da portaria 8798 de alguma maneira já responde essa dúvida que são de muitas pessoas que é de muitas pessoas outro outro tema que eu queria trazer aqui também na verdade não é dúvida mas é a importância do esclarecimento a doutora Nova trouxe aqui a informação da transação individual simplificada de um a dez milhões que entra em vigor porque é possível a partir do dia primeiro de novembro porque nós estamos tendo casos de judicialização essa semana saiu na divulgação de uma decisão de um juiz federal de Goiás determinando que a procuradoria no prazo de três dias analisasse uma proposta de transação inferior a dez milhões então acho que às vezes até o não conhecimento desse prazo pode gerar uma judicialização desnecessária se o prazo a partir do primeiro de novembro já há esse caminho regulamentado não há por que você recorrer ao judiciário aqui eu falo ainda como ex-juiz que quer evitar novas demandas mas isso é verdade porque às vezes é uma decisão que cria um custo do ponto de vista da empresa e para todos sem a necessidade então também acho que eu ia trazer essa reflexão a senhora já falou então acho que mais até como propósito de divulgar mesmo isso posso fazer uma complementação eu acho que esse é um ponto muito importante porque a gente tem visto algumas questões serem judicializadas eu acho que é importante a gente trazer um bastidor aqui né porque às vezes a gente aparece só como administração tributária fazenda nacional tá tudo como se não tivesse a cozinha da nossa casa então vou trazer um pouquinho a cozinha porque o prazo de primeiro de novembro para que a transação simplificasse entrasse em operação para que os sistemas fossem parametrizados e isso pudesse fluir adequadamente tudo via portal regularize para que o contribuinte não precisasse fazer requerimento análise manual tudo aquilo que a gente sabe que ao fim e ao cabo torna o procedimento moroso né então hoje os sistemas estão sendo parametrizados para poder fazer todo o percurso da transação simplificada via portal regularize da forma mais simplificada possível a gente tem que lembrar que na época dos parcelamentos refis às vezes ficavam meses até anos até a administração tributária ter um sistema para isso dessa vez é um mês mais que a gente está pedindo então não vale a pena judicializar porque se a gente começar a ter uma avalanche de pedidos de transação individual de 1 a 10 milhões esses pedidos vão demorar para serem analisados a gente tem uma limitação inclusive de pessoal as transações individuais às vezes levam meses ano até para ser fechada então não vale a pena para o contribuinte eu acho que aqui é uma fala mais para os advogados de acalmar os seus clientes de que a partir de 1º de novembro a coisa vai fluir muito melhor e o cliente não vai ter um ganho em entrar antes com o pedido porque vai acabar congestionando não tem jeito Mariana posso só cumprimentar essa questão do lado refis sobre a complexidade que às vezes é do lado de cada balcão esse refis que demorou realmente demorou um bom tempo as combinações chegou a quase uma centena de combinações você imagina fazer um sistema que rapidamente recebesse uma quantidade gigantesca de demandas tinha que estar tudo pronto e aí quando saiu a lei foi demorando realmente muito tempo eram muitas combinações é impressionante como aquele refis foi complexo logicamente que o legislador fez a legislação procurando ajudar mas realmente nessa parte essa complexidade foi muito grande para os sistemas o pessoal da análise de sistema quebrou bem a cabeça mais do que a gente da área jurídica muito mais para complementar então doutor Nino na verdade acho que o objetivo era exatamente esse de ter essa divulgação a doutora Mariana trouxe informação quente e importante e a minha provocação era para essa finalidade então acho que já foi atingida e a última coisa o último ponto que eu falaria aqui antes de ouvir o doutor Paulo Conrado é também com uma preocupação mas de alguma maneira já foi abordado pela doutora Nova doutor Mariana o próprio torcendo a questão da transparência que essa também é uma preocupação que de alguma maneira os contribuintes trazem para os advogados mas como é que vai ser o controle cada contribuinte vai ter algum tipo de o contribuinte está acostumado com o refis é uma regra só todo mundo tratado de maneira igual o que é ruim como o doutor Sandro acabou já trazendo essa reflexão você cria uma cultura ali de esperar o refis a empresa que em tese não precisaria ela acaba sendo de alguma maneira compilida até por ponto de vista concorrencial como o doutor Nino falou e na época da associação doutor Nino a Juf tinha essa preocupação de fazer debate sobre a questão do impacto que as decisões judiciais trazem na concorrência particularmente como a doutora Nova lembrou aqui o problema do devedor Contumaz que é um outro tema também caro esse tratamento que tem que ser isonômico mas tem que tratar de maneira desigual aqueles que são desiguais e o devedor Contumaz é um que traz que precisa de um tratamento legal específico porque ele usa a inadimplência como meio de se capitalizar como meio de ganhar espaço no mercado e isso traz um problema sério para o contribuinte que está cumprindo as suas obrigações a doutora Nova trouxe também depende de uma regulamentação não só para esse mas para outros para outros temas e posteriormente um problema da judicialização como a gente já também trouxe essa reflexão da desnecessidade de alguns casos de saber se esses bastidores da cozinha as coisas tem alguma razão de ser mas quem está de fora não fala por que está demorando tanto por que vai demorar um mês é que o problema sempre dá referência quando demora muito era um ano dois agora está um mês vai estar achando a gente tem sempre aquela vontade de que tudo se resolva do dia para a noite mas acho que depois que o doutor Paulo Conrado falar sobre a questão do controle judicial a gente pode trazer alguns outros aspectos por enquanto seria isso obrigado doutor Fernando obrigado doutor Fernando aqui tem mais algumas perguntinhas antes da gente como eu falei depois a gente faz um pequeno intervalo aí o doutor Paulo Conrado fará a sua exposição mas há tempo para essas perguntas que chegaram aqui e como o assunto é atual é candente então tem aqui algumas dúvidas aproveitando esse espaço também para esclarecer isso aqui como seja um advogado doutora Jane Silva Garcia de Lima pergunta na transação excepcional extraordinária tem limite de data em que o débito foi inscrito em dívida ativa afirma que tem um cliente com inscrições em setembro de 22 pergunta se conseguiria fazer a transação tem limite Nova me ajuda aqui é junho julho 30 de 6 de 2022 mas aqui só um ponto também de cozinha a gente precisa ter essas limitações de inscrições até por conta do impacto na Receita Federal senão um edital é lançado e os contribuintes caem matando em cima da Receita Federal tirando os processos de inscrição das rotinas automáticas outro dia eu estava com o Monbelli subsecretário da Receita e ele estava dizendo que era um número de 40 milhões de inscrições enfim é um número realmente muito grande então os editais precisam trazer essa limitação para que a gente não gere um desequilíbrio no sistema e entre os órgãos que prejudique o sistema tributário como um todo então sim existe essa limitação fim de junho para as transações extraordinárias excepcionais que são aquelas que estão abertas até 31 de outubro mas a Fazenda Nacional cogita sim e pensa como que a gente uma vez encerrado esse prazo o objetivo é não prorrogar novamente as transações relacionadas a pandemia de covid porque estamos superando este momento mas a Fazenda Nacional já está estudando como que vai ser a vida depois do prazo do 31 de outubro há uma outra pergunta aqui do Nivaldo Nivaldo Firmino de Souza que não considera que trabalha no meu gabinete um abraço ao Nivaldo na transação envolvendo o pagamento com precatórios o valor considerado será o que consta na expedição contudo diz ele tendo em vista que a efetiva disponibilidade só se dará em data futura assim como ficará a atualização monetária em termos de compensação em relativa a dívida tributária indesistente em desfavor do contribuinte ou seja esse valor de atualização será utilizado para amortizar eventual saldo devido não tal qual acontece com os depósitos judiciais a gente já tem essa discussão não é de hoje os depósitos judiciais sofrem uma atualização pela Selic pelo todo e a dívida ativa da União não não tem juros sobre juros é uma atualização simples então a gente já convive com essa discrepância de juros qual que é a solução para esses casos a imputação se dá retroativamente no caso na data do depósito ou da sessão do precatório então a gente neutraliza o o efeito dos juros nesse período não precisa meus caros entrar com ação judicial para pedir o uso da atualização e tudo vai retroagir a gente já viu essa judicialização né doutor Paulo no âmbito dos depósitos então por favor não as repetemos muito 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 bom muito bons os esclarecimentos chegou uma outra pergunta aqui do Carlos Eduardo Tavares Paz essa é direcionada mais a doutora na aula referente ao último slide a procuradora destacou que o diferencial da transação individual simplificada está na contra proposta a ser feita pela PGFN se o contribuinte não conseguir aderir poderá enviar novo formulário com novos patamares ou seja uma tréplica uma terceira proposta é a pergunta dele não tem uma previsão no legislativo no termo na regulamentação mas eu penso que sim porque a ideia é buscar a solução né e com certeza se o contribuinte utilizar os parâmetros já fixados na legislação de regência não vai ter tanta dificuldade assim né porque as dificuldades vão ficar talvez se ele tem direito realmente a pagamento com desconto ele vai saber disso porque ele tem como fazer uma declaração de rendimentos e ver o tanto de desconto que é possível para ele que ele vai concordar ou discordar e a garantia que a gente sempre maximiza a garantia então não não é possível a gente fazer transação individual com zero garantia né alguma vantajosidade a união tem que ter e o e a forma de pagamento né porque também é uma entrada já vai ter as possibilidades de entrada no formulário e tudo mais então realmente acho que se for por causa de fazer um pequeno ajuste né a gente vai perder uma negociação por conta disso e também há a possibilidade de audiência né com o procurador no regular no acho que ainda a gente usa o ECAC da receita né para pedido de audiência não regulariza todos os serviços da PGFN já estão no portal www.regularize.pgfn é só a certidão que ainda está via ECAC que em breve migra para o regularize também regularize já então vai ser possível todas as vezes uma discussão para um ponto pequeno né é que não é possível essa discussão demorada de um ano até como disse a doutora Mariana aqui que acontece na transação individual que não é simplificada muito obrigado chegou mais uma outra perguntinha a gente responde rapidamente essa daqui e fazemos aquele intervalinho é da novamente da doutora Jane aqui ela vai pagar o dobro vai pagar o dobro tá certo sobre o tema precatórios aqui ela disse que em outra reunião realizada com a PGFN na associação comercial a procuradora acredito que seja a doutora Mariana mencionou a possibilidade de utilizar precatórios estaduais ou municipais e ela pede se poderia esclarecer um pouco mais essa possibilidade vamos lá o regime que a gente está descrevendo aqui de dar o precatório a gente já anota o valor no sistema de parcelamento da PGFN e portanto as parcelas são calculadas excluindo esse valor vamos supor assim o contribuinte tem uma dívida de 100 milhões ele apresenta 50 milhões em precatórios federais esses 50 milhões são incluídos no sistema como crédito e a gente transaciona parcela os 50 restantes 100 milhões já saldo pós descontos 100 milhões saldo pós descontos 50 milhões em precatórios federais a gente insere como crédito no sistema de parcelamento e parcela os outros 50 milhões pagou os 50 milhões sobrou só aqueles que vão ser quitados pelo precatório a conta de parcelamento fica sobrestada ela não é liquidada a liquidação só se dá com o efetivo pagamento mas o contribuinte não precisa pagar mais nada a conta fica ali sobrestada e os débitos inscritos em dívida ativa ficam também suspensos por conta deste parcelamento transação isso esse é o regime para os precatórios federais no caso de precatórios estaduais e municipais esse regime não se aplica não é possível inserir o crédito no sistema da transação porque não há um encontro de contas direto e mais do que isso vamos ser também francos as expectativas de pagamento são diferentes de ente para ente o que pode haver e já há duas transações grandes uma de 3 bilhões outra de 1 bilhão e pouco que foram firmadas aqui na terceira região todas estão no portal regularize divulgadas em que foram aceitos precatórios municipais nesse caso a gente também fez a sessão dos precatórios municipais mas o valor só entra na conta da transação quando o ente fizer o efetivo pagamento ah mas eu tinha a expectativa de que o ente municipal pagasse esse precatório em julho ele não pagou o risco é do contribuinte ele precisa pagar a parcela devida então acho que esse é um ponto importante mais do que isso nesses casos o que foi bem interessante era o município de São Paulo então a gente sabia que o município de tempos em tempos lançava editais para que o credor municipal aderisse a descontos e recebesse o precatório antes então a gente formulou o escalonamento das parcelas considerando esses prazos de pagamento e a adesão a esses editais então foram previstas algumas parcelas balões que casavam com o efetivo pagamento do precatório pelo ente municipal mas de novo nesse caso se o ente municipal não pagar ou se o contribuinte não quiser aderir ao edital de descontos por exemplo nesse caso de São Paulo o risco é do contribuinte chega a hora da parcela ele precisa pagar essa é a grande diferença dos precatórios federais para os estaduais e municipais ok muito obrigado muito esclarecedor para Mariana obrigado obrigado a todos aqueles que enviaram as perguntas e vamos então suspender o nosso seminário por uns 15 minutinhos e retomamos aqui às 11h 11h e o Paulo sempre um um grande magistrado um famosíssimo professor e sempre que chamado para para a escola de magistrados para a EMAG ele já prontamente atende e isso nos deixa muito contente Paulo Conrado ele é ele é mestre doutor em direito tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é professor no mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas FGV Direito São Paulo também é professor nos cursos de especialização e extensão do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários o IBET e coordenador professor do curso e grupo de estudos processo tributário analítico juiz sua vara é juiz titular da 12ª vara de execuções fiscais aqui de São Paulo o currículo aliás não só o dele como de todos os demais palestrantes é estesso e aqui a gente faz uma síntese Paulo muita alegria a EMAG o recebe novamente e uma palavra para sua exposição sobre o tema controle judicial da transação tributária bom dia a todos é uma enorme alegria estar de volta presencialmente na EMAG a despeito da esmagadora maioria da assistência está acompanhando a gente remotamente mas é sempre bom essa oportunidade de contato mais próximo eu parabenizo a EMAG na pessoa do desembargador domínio todo pela eleição do tema que internamente não é tão explorado talvez justamente porque ele represente um caminho alternativo ao método jurisdicional então é como se nós estivéssemos aqui dentro do poder judiciário falando de alguma coisa que não diz respeito ao poder judiciário mas que em rigor tem muito que ver sim com com a nossa atividade e não só pela questão do controle mas também para que a gente tenha uma uma visão de perspectiva nós que estamos e pretendemos seguir aqui dentro do judiciário naturalmente temos que ter uma visão de perspectiva sobre o que se nos avizinha pelo menos em termos de matéria tributária eu atuo nesse específico nessa específica área há alguns anos e sou testemunha da alteração expressiva que aconteceu sobretudo no no ambiente da cobrança quando a gente fala especificamente de execução fiscal se alguém tivesse ficado numa espécie de coma durante dez anos e fosse colocado agora numa vara de execução fiscal não reconheceria o ambiente em que se coloca eu não estou falando de digitalização não estou falando de adoção de meios eletrônicos eu estou falando de atividade em termos de conteúdo de fato então a primeira a primeira colocação absolutamente subcensura cada qual constrói o seu a sua visão a respeito desses fenômenos não importa mas a primeira o primeiro registro que eu devo fazer e o faria aqui na condição de juiz doutor Nino é que nós temos que aceitar as coisas como elas se apresentam em estado de evolução não é possível que o poder judiciário especialmente aqueles que estão aqui há mais tempo o vejam ou vejam a sua própria casa a sua própria atividade exatamente nos mesmos termos que a enxergavam anteriormente experiências anteriores são importantes sem dúvida nenhuma mas não para que elas cristalizem solidifiquem fossilizem o nosso o nosso comportamento as experiências anteriores elas são importantes para a compreensão do momento atual nós só enxergamos historicamente todos os levantamentos de dados feitos notadamente a partir da emenda 45 com a criação do CNJ todos os levantamentos de dados são sempre depreciativos da atividade desenvolvida pelo poder judiciário no âmbito de execução fiscal esse é um discurso não estou falando depreciativo no sentido subjetivo mas no sentido objetivo objetivamente produz resultado todos absolutamente todos os estudos dizem que não eles são criticáveis porque o levantamento de dados é completamente equivocado não tem uma visão correta dos dados não pelo menos do ponto de vista federal o Tribunal Regional Federal da Terceira Região já há anos tomou uma medida importantíssima que integra o bloco daquelas medidas referidas antes pela doutora Mariana não foi referida por ela mas é também uma iniciativa da PGFN que foi coadjuvada pelo TRF3 que é o programa de extinção de extinção massiva de execuções fiscais que se encontram arquivadas nós estamos entrando agora numa fase em que a perspectiva é baixar 200 mil processos de execução fiscal então vejam quando a doutora Mariana nos apresenta um quadro em que mais de 50% dos créditos inscritos em dívida ativa são irrecuperáveis ou de baixa recuperação e isso representa quase dois trilhões de reais nós temos que considerar que ali estão inseridos valores que simplesmente não existem e que precisam ser extintos retirados da nossa base de informações ações então vejam dizer que as varas de execução fiscal arrecadaram 0,5% do total em tramitação é uma afirmação que pode ser correta quando a gente toma em consideração a base de tramitação absolutamente inflacionada equivocadamente inflacionada então nós temos que fazer uma limpeza no nosso acervo os juízes precisam aceitar isso e perder esse apego ao processo que está no arquivo sobrestado há não sei quantos anos aguardando sabe-se lá o que porque isso pode representar a renúncia e a coparticipação criminosa que sá do juiz em alguma coisa desse gênero vejam nós não estamos mais na idade média para ficar fazendo controle carimbológico em hieroglifos a respeito da licitude ou ilicitude de determinados comportamentos é preciso que essas questões sejam resolvidas algoritmicamente à medida em que nós estamos de fato numa sociedade que é uma sociedade baseada em exploração de dados a PGFN nos dá um baile nesse aspecto há sete anos foi estabelecido o RDCC numa iniciativa corajosa que foi objetada por todos os órgãos de controle inclusive pelo Ministério Público Federal e todas as objeções foram rechaçadas foram legitimamente rechaçadas o RDCC é a base de todo o processo que deságua na transação e agora vejam senhores curiosamente nós temos colocados no Congresso Nacional pelas mãos de uma comissão liderada pela ministra Regina Helena Costa de nove projetos que atraem para esse mesmo núcleo de solução de soluções menos burocratizantes figuras e há de expansão da experiência profícua da Procuradoria da Fazenda Nacional essa experiência já foi em certa medida ou melhor em grande medida foi incorporada pela Procuradoria Geral do Estado talvez por isso uma assistência bastante interessante nesse evento doutor Nino não sei se ela se mantém mas enfim de colegas da Justiça Estadual isso também no Estado de Minas Gerais vejam nós temos programas no Estado de São Paulo muito semelhante ao que foi edificado pela Procuradoria na sua Portaria 742 que trata do negócio jurídico processual do NJP acho que talvez uma das poucas diferenças mais expressivas é um nome que se dá aqui na Federal fala plano de amortização lá eles falam plano de pagamento mas rigorosamente são figuras que caminham no mesmo caminham no mesmo ritmo pois bem eu faria essa observação a título a título inicial eu lamento profundamente não poder contar com a interlocução nesse momento do doutor Sandro da Receita talvez o desafio do momento que nós precisamos resolver é justamente a transação no âmbito da Receita porque a Procuradoria constrói há praticamente dois anos uma experiência bastante profícua no trato da transação e seria muitíssimo interessante que a Receita utilizasse essa experiência para que desse vazão a essa verdadeira angústia que passa pela cabeça dos contribuintes não tenho a menor dúvida de que o melhor dos mundos não é fazer transação na Procuradoria com o crédito inscrito em dívida ativa se não transacionar o crédito na fase imediatamente anterior antes que ele amadureça seja encaminhado para a Procuradoria é possível não temos a menor dúvida de que isso é possível não é a lei 14.375 ela acrescentou elementos na 13.988 que fortificam turbinam a figura inauguralmente implantada pela 13.988 nós já temos duas emendas a 13.988 a gente fala muito da 14.375 mas há uma lei precedente que já havia trazido elementos enriquecedores da transação todas por todos os lados nós enxergamos pistas que nos indicam estamos no caminho certo não se trata de um falsete não se trata de um novo refis não se trata de uma escapadela da domenclatura que vinha sendo empregada até então nós estamos de fato trilhando um caminho novo e ele vai efetivamente se instalar à medida em que a Receita Federal dé vazão efetiva ao estoque que retém no seu contencioso agora para isso é preciso que as coisas sejam alavancadas nós não temos ainda grandes experiências no âmbito da Receita Federal há uma série de perguntas de dúvidas deixadas pela 14.375 e eu registraria aqui para os senhores expressões apenas uma a título de ilustração deem uma olhada quando for possível no artigo 11 parágrafo 11 da 13.988 alterado pela 14.375 em que existe uma sugestão de possibilidade de transação mediante no âmbito da Receita mediante a unificação de programas de parcelamento que estão que estão em curso na Receita parcelamentos regulares poderiam ser reunidos num único bloco e submetidos do regime de parcelamento para o regime de transação porque eu coloco isso para os senhores porque de uma maneira geral não é a primeira oportunidade felizmente já tive outras oportunidades de ter esse tipo de interação mas sempre ouvindo desde que a 14.375 foi editada sempre ouvindo a mesma ideia a transação no contencioso administrativo depende de processo administrativo deflagrado por impugnação reclamação manifestação de inconformidade e congêneres meus caros no caso de parcelamento nós temos tudo menos processo administrativo porque para a pessoa parcelar o crédito ela precisa confessar ela não tem crédito então alguma coisa está escapando tem fio solto que precisa ser explicado e por que eu estou falando isso doutor Niro porque existem empresas grandes empresas especialmente aquelas que tem capital aberto que olham para isso vem uma uma possibilidade interessante mas não podem tomar decisão porque tem acionista para dar conta para prestar contas não pode tomar uma decisão na dúvida sobre que raios efetivamente se pensa a respeito da transação a transação é para resolver processo administrativo ou é também para essas hipóteses de parcelamento nada contra isso mas nós precisamos de clareza vejam os sistemas estão sendo parametrizados os sistemas da receita estão sendo parametrizados agora então agora é o momento dessas questões talvez talvez a minha visão seja míope eu não enxergue a coisa como ela deveria ser enxergada mas assim como eu talvez haja outros tantos míopes que também não estão enxergando então para que as coisas caminhem talvez seja necessário buscar a experiência já vivida o percurso já percorrido pela procuradoria porque há uma situação curiosa na 13988 a 13988 desde quando nasceu ela afirma existe contencioso passível de transação no âmbito da PGFN desde que o crédito seja inscrito em dívida ativa não precisa ter sido executado e não precisa ter sido objetado em ação anulatória o que quer que seja ou seja cria a lei para o âmbito da PGFN uma espécie de conceito artificial de contencioso a lei pode fazer isso ela cria suas ficções talvez a 14375 tenha criado uma ficção aqui mas digam isso digam com clareza porque como foi aqui mencionado por todos os ilustres palestrantes e como é sabido por todos os senhores transação demanda confluência de desejos convergência de vontades e a dúvida é o maior empecilho para que as vontades efetivamente converjam não é simplesmente uma questão de conta de número quanto eu vou ganhar quanto eu vou perder é uma questão de dúvida que muitas vezes retrai o contribuinte e isso nós percebemos claramente na transação do ágio pouquíssimos casos foram efetivamente consolidados mas vejam a experiência ela não é não é não é vã a experiência ela deve a ela nós devemos nos colar para tirar resultados positivos vejam a portaria do ministério da economia 247 fixa os critérios que devem ser observados pela pela união para que seja lançado um edital de transação no contencioso foi lançado um edital de transação no contencioso relativamente a teses de ágio naturalmente o lançamento desse edital foi precedido de uma série de estudos porque a portaria manda fazer esses estudos levantamento de números de processo impacto orçamentário qual é o valor que seria potencialmente aspas perdido pela união tudo isso tem que ser levantado só que aí o que me parece doutora Mariana colegas o que que me parece essa conta ela é feita naturalmente pela união considerada a sua face como a transação é um instituto bifacial se eu fazenda lanço um edital porque a palavra é minha transação de tese só por edital então quem dá o pompo tapé inicial necessariamente é a fazenda ela pensa segundo a portaria ela deve pensar nos seus impactos só que se ela quer que o negócio dê certo o que que ela tem que fazer se a bola é dela ela tem que pensar no no outro jogador analisar o impacto no outro jogador não vejam só para que a coisa fique clara no que eu quero dizer vejam você propõe um um desconto x para o contribuinte uma tese como essa não é veiculada pelo botequim da esquina normalmente são grandes empresas submetidas a big four a auditoria sérias algumas de capital aberto é necessário prestar contas para o pequeno para o acionista porque que aquela rubrica que constava na sua contabilidade como um possível êxito você está abrindo mão por que que você está abrindo mão disso se eu posso ganhar um bilhão por que que você está agora fazendo um 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 desencaixe de 500 milhões isso precisa ser explicado agora vejam é quando você coloca lá é por hipótese um 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 desconto de 50% quem faz o eu estou evidentemente me reportando a essa situação a título de exemplo sem considerar os avanços já produzidos pela lei 14.375 mas vejam quem está do outro lado do balcão não vai olhar 50% vai olhar 50% menos o tributo que eu vou pagar em cima daquele valor que foi descontado porque há uma potencial incidência de 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 rpj e csl sobre o valor que eu deixei de de recolher e isso pode ser lido como como rendimento subsumível à tributação evidentemente que a legislação ela vem clarificando essas coisas mas vejam é preciso sofrer uma experiência ruim um aspas fracasso nada é fracasso mas é por isso que eu digo entre aspas é preciso sofrer um revés nas expectativas para que a gente aprimore as coisas então vejam me parece que o instituto ele demanda uma preocupação muito importante da receita ele demanda uma preocupação muito grande dos responsáveis pela produção das dos editais edital de transação de tese não de cobrança edital de transação de tese vai fazer o edital pensa não só no impacto de orçamento público pensa no outro lado como é que você vai atrair esse sujeito qual é o nível de vantagem que você precisa outorgar de forma líquida para que esse sujeito seja atraído para o contexto que você efetivamente deseja essas são preocupações que eu queria aqui compartilhar com os com os amigos porque eu sou extrema extremamente entusiasmado com a possibilidade de soluções de conflitos tributários passarem a acontecer no mundo real a partir de instrumentos como esse eu digo mundo real para os senhores no seguinte sentido vejam vou usar o exemplo batidíssimo da tese do século a chamada tese do século incidência inclusão de cms na base de cálculo pisco fins supremo julgou resolveu os meus casos os meus casos não foram resolvidos os meus casos continuam exatamente na mesma situação de antes porque os meus casos assim como todos os casos não são teoréticos eles repercutem na vida concreta e eu preciso fazer a aplicação nós não vivemos um sistema de automática infalível aplicação daquelas diretivas teóricas enunciadas pelo supremo pelo STJ alguém há de fazer aplicação disso alguém há de fazer liquidação disso eu sou a última pessoa como juiz eu sou a última pessoa capacitada a definir quanto de cms tem na base de cálculo do infeliz do piz do cofins devido por aquele contribuinte quem tem condições de apurar isso os próprios envolvidos no problema e nós precisamos fazer com que esses sujeitos conversem e não ficar arrastando o processo e vejam que coisa curiosa alguém em dia eu efetivamente fico com vontade de rir porque eu acho que é risível me perdoem os colegas advogados que formaram um pedido nesse sentido mas recebeu uma vez o pedido que enviasse os autos para a contadoria judicial eventualmente eu posso enviar não vai sair nunca mais de lá porque não vai servir então vamos fazer uma perícia como que você vai fazer perícia sobre documentos que foram produzidos pelo próprio contribuinte e que remontam a períodos paleolíticos é preciso que a gente deixe de lado essa história de ser estou falando de judiciário de querer ser mais real do que o rei de querer ser mais real do que a realidade existe pelo menos no campo tributário que é a minha única experiência existe uma fatia generosíssima de contencioso esse contencioso que as pessoas falam o Brasil é um país mega contenciosificado em termos tributários mas a esmagadora maioria do contencioso é composto de coisas pífias o levantamento INSPER CNJ do ano passado demonstra isso claramente muito embora seja um relatório absolutamente criticável estou falando isso aqui porque já falei em outras oportunidades no próprio INSPER no próprio CNJ e também na Fecomércio porque levanta dados e a gente sabe que estatística ou você é que nem poste ou é ilumina ou você se encosta nela e efetivamente as pessoas se encostam nessas estatísticas dizer que o contencioso tributário ele é marcado por execução e ao mesmo tempo que o crédito tributário mais sobre o qual recai maior nível de litigiosidade é IPTU é passar um atestado claro de que existe um problema que não tem nada que ver com essa realidade que nós vivemos aqui na Justiça Federal as varas de execução fiscal doutor Nino hoje elas são a testemunha clara da validade da lei de Pareto 80% do crédito em termos de dinheiro está em 20% dos processos 80% dos processos está em 80% dos processos está 20% dos valores discutidos e esses 80% eles são impulsionados por conselhos profissionais agências reguladoras como a ANS que fazem muitas vezes multas juntando numa única CDA multas porque o seguro de saúde não atendeu o parto da fulana então é uma multa e não atendeu o problema de joelho do outro é outra multa e não atendeu o outro e cada multa vira uma CDA e aí junta todas essas CDAs e a juíza uma execução e o advogado impugna um por um desses casos dizendo o problema do joelho não era esse o problema do joelho era aquele outro enquanto isso chega a doutora Mariana no meu gabinete e fala olha eu tenho aqui uma 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 fraude estruturada eu preciso de uma tutela de urgência para bloquear um bilhão de reais do patrimônio desse sujeito só que eu tenho que julgar o joelho da multa da ANS e as pessoas dizem que as propostas que foram elaboradas pela comissão de juristas são propostas de processo tributário a DLEF não é proposta de direito tributário não é e isso precisa ser levado em conta eu não sei numa outra oportunidade já tive o deleite enfim talvez tenha sido um desprazer para o desembargador Lunardelli dizer não sei por que raios o Tribunal Regional Federal da Terceira Região até hoje não fez a revisão do provimento de distribuição de competências no Fórum de Execução Fiscal de São Paulo 13 varas por que você não especializa 7, 8 em residual e mantém algumas com competência efetivamente tributária não todo mundo fica planificado e todo mundo fica planificado fazendo um trabalho ruim enquanto a PGFN está caminhando em velocidade estratosférica e esperando de nós uma resposta que seja compatível com um bom trabalho esse é um deságio que me causa um desconforto profundo embora eu seja muitíssimo otimista porque o que nós vivemos doutor Nino é meu veterano lá no Fórum de Execução antes de Ribeirão trabalhava lá sabe do show de horrores que era aquilo hoje é um paraíso mas por que a gente tem que parar nessa página do livro a gente está na metade a gente pode caminhar adiante sem dúvida nenhuma e é necessário que as autoridades que tenham caneta sobre esse assunto parem de confiar a própria sorte a Brasília e resolvam os problemas que podem ser resolvidos aqui e agora aqui e agora sem esse sentimento de invasão de invasão normativa vamos lá para aquilo que efetivamente interessa me desculpem eu estou desgarrando do tempo mas eu tenho três pontos que eu acho que são bastante importantes desembargador a respeito do tema controle judicial da transação o tema em si para mim ele representa um paradoxo porque eu acho que controle judicial de transação tributária é um ET de vez em quando vai aparecer quando a pessoa estiver bem drogada porque de resto juiz não faz controle de transação coisíssima nenhuma pela própria natureza do instituto a transação ela exterioriza a solução de um litígio a partir de concessões recíprocas feitas entre os agentes só que eu tenho um processo predecessor já existe um litígio e esse litígio está materializado num processo anteriormente deflagrado é natural que a transação seja levada a conhecimento dessa autoridade judicial ou administrativa para que ela homologue e aí nós precisamos entender o sentido de homologação o que é homologar é ler o termo de transação e falar isso eu não gosto isso é renúncia eu não concordo com a concessão desse desconto isso representa isso é homologação não é isso me parece com todo respeito eu acredito que nós estamos diante de uma figura de uma atividade judicial atípica quando a autoridade judicial homologa ela não está decidindo no sentido próprio do termo ela está exercendo uma atividade jurisdicionalmente atípica na intenção ou de pôr fim ao processo se for transação de tese porque vejam quem transaciona a tese está dizendo em palavras diretas e pouco educadas não quero mais a sua sentença já resolvi com o meu exadverso que agora se tornou o meu parceiro então quando a autoridade judicial homologa ela põe fim ao processo acabou-se quando a gente está falando de cobrança obviamente não é bem assim normalmente os acordos de cobrança as transações relacionadas a cobrança envolvem pagamento de ferido de modo que a comunicação feita a autoridade judicial é no sentido de que é preciso paralisar sobrestar a atividade expropriatória paralisa fica congelada jurisdição executiva fica congelada até que sobrevenha a extinção definitiva do crédito então vejam a homologação aquilo que a lei chama de homologação deriva desse ato de comunicação para que a autoridade judicial fixe o comportamento formal e não meritório agora eu não vou negar aqui para os senhores que eventualmente nós podemos ter um contencioso derivado da transação em que a autoridade judicial vai ter que eventualmente falar e eu acho que as situações mais mais importantes que precisam ser meditadas dizem respeito a eventual pronunciamento superveniente do Supremo ou do STJ sobre a licitude ou ilicitude do tributo que já está transacionado eu transacionei e estou pagando parcelado estou lá naquele regime bem alongado vamos imaginar 60 meses passados 20 meses sobrevém uma decisão do Supremo que diz esse tributo é inconscional naturalmente segundo a 13988 já não é preciso mais pagar ex nunc é o que a lei diz agora o o o espírito beligerante que naturalmente voga ele faz acender o sinal vermelho e há muitas teses no sentido de que o contribuinte teria direito subjetivo a restituição aproximando o regime de transação do regime de parcelamento porque existe jurisprudência consolidada no STJ a respeito da repetibilidade de prestações pagas em parcelamento quando sobrevém reconhecimento de inconscionalidade por exemplo aí nós vamos precisar nós no judiciário vamos precisar decidir nós estamos falando de parcelamento ou nós estamos falando de transação a transação em si não é uma causa de extinção do crédito tributário professor Paulo de Barros Carvalho e outros tantos grandes professores que nos formaram é muito claro nesse sentido é assim boa parte das causas distintivas do crédito tributário enunciadas no artigo 156 do do CTN não são causas de extinção peguem o exemplo da sentença a sentença não extingue crédito tributário o que extingue o crédito tributário é o elemento conteudístico ali preconizado na sentença a sentença é só um veículo introdutor do fato da extinção a transação meus caros ela está nesse caminho nesse mesmo caminho ela não extingue o crédito tributário o que extingue o crédito tributário é o pagamento feito de forma imediata ou feita de forma diferida via parcelamento se a gente olha a coisa por esse fenômeno vejam eu tenho transação como veículo introdutor dentro da transação eu tenho o parcelamento e dentro do parcelamento eu tenho o pagamento eu não consigo dizer que transação é igual a parcelamento garantindo repetibilidade portanto numa situação como essa hoje pode ser que as coisas evoluam apareçam outros argumentos mas vejam controle falar de controle judicial da transação me parece que envolve isso esse é um elemento forte não para o presente mas para o futuro que quando a doutora Mariana faz transação hoje ela está casando lá com o contribuinte imaginando que vai ser lua de mel mas pode que não seja e aí é que as coisas efetivamente pegam não acredito como a doutora Mariana já sinalizou e eu concordo plenamente que quem quer que seja tenha direito subjetivo à transação nem a fazenda e nem o contribuinte discordo com todo o respeito com todas as vênias do mundo da decisão que manda a procuradoria ou quem quer que seja fazer transação com quem quer que seja uma coisa completamente diferente meus caros é controle de isonomia no plano da concretude por isso que é tão importante a experiência da PGFN que tem que ser copiada pela receita todas as transações tem que ser tornadas públicas se eu sou contribuinte de um determinado setor e naturalmente estiver bem assistido eu vou acompanhar a miúde essas informações para saber o que está acontecendo com os meus concorrentes se o meu concorrente fez transação sobre determinada coisa eu vou procurar saber como em que condições por que e aí eu tenho condições de pedir igual e se me for negado eu tenho que usar o recurso interno na procuradoria dizendo apresente para mim o distinguish o que que o caso do meu vizinho é diferente do meu para você ter falado não para mim e se esse esse ato administrativo decisório for mal feito se ele não tiver suficientemente subsidiado eu judicializo agora é diferente completamente diferente meus caros dizer que existe aprioristicamente um direito subjetivo a isonomia de modo que eu tenho que ter o mesmo regime da santa casa de misericórdia como se a lei tivesse criado um discrimen que desde antes seja questionável perante perante o poder judiciário por isso eles disse o mantra que eu seguiria é judicialização apenas residual em situações concretas não para discutir coisas hipotéticas e nessa mesma linha eu acho que o assunto do momento e aí eu concluo Tonino são de duas ordens aproveitamento de 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 PF e de de prejuízo fiscal aproveitamento de prejuízo fiscal de base de cálculo negativa porque alguém enfiou na cabeça que estabelecer o limite para o aproveitamento ofende sei lá o que é inconsional portanto e aí dá vontade de perguntar para essa pessoa no mês passado como é que era antes você podia fazer aproveitamento então nós vivemos um estado de inconsionalidade de secular só que a inconsionalidade apareceu agora exatamente agora me parece que a gente tem que pôr medida nas coisas é natural existe um histórico muito interessante não sobre transação mas sobre compensação que nos dá informações muito importantes muito valiosas nós não construímos toda a história da compensação no sentido de dizer as regras da compensação quem dita é a fazenda agora ela não pode aplicar para um de um jeito aplicar para outro de outro então eu preciso saber quem e como estão sendo aproveitados os prejuízos e base de cálculo negativo para ir lá e reclamar tratamento desigual mas não a prioristicamente dizer que há uma inconsionalidade eu realmente eu realmente não consigo acreditar nessa tese e da mesma forma as discussões sobre capag sobre capacidade de pagamento eu não me vejo como juiz eu não me vejo como substituto da autoridade administrativa na definição de capacidade de pagamento de absolutamente ninguém a não ser que me traga a prova de que fulano que está exatamente na mesma posição que eu teve alocação no rating C e eu continuo no rating B pela capacidade de pagamento isso me traz um prejuízo mas vejam essa judicialização de capag é outra coisa que eu sugeriria aos meus colegas se é que é possível fazer alguma sugestão quanto mais a gente estuda esse assunto e a gente está estudando desde a época da EMP mas a gente percebe que não entende nada então mera sugestão para que reflitam a respeito desse assunto da judicialização da capag assim como do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativo muito obrigado pela oportunidade de falar doutor Niro mais uma vez e parabéns pela alocação desse tema que é tão importante para nós nesse evento eu que agradeço doutor Paulo Conrado ele fez aqui uma doutora Mariana disse não vamos falar da cozinha é que ele falou desculpe a sigla é porque eu brinquei com ele uma hora que foi assim eu estou vendo tanta sigla aqui eu sou do tempo que eu só entendi a CDA então essa é uma brincadeira mas olha as suas reflexões as colocações levam a tantas reflexões que a gente precisaria marcar um outro dia para poder fazer um debate mas eu queria fazer só uma observação antes de abrir o debate que é a seguinte esse excesso de judicialização eles refletem em todos os campos da nossa atuação eu sou hoje atuo na turma em turma criminal e ali eu vejo quantas questões que poderiam não estar ali porque penso o papel meu como membro de tribunal vamos por assim no sentido é muito o tempo é muito valioso vamos chamar assim a percepção que eu tenho é que nós perdemos muito tempo discutindo questões levando para julgamento questões que poderiam ser decididas de uma outra forma para que cada membro do tribunal cada membro ali na turma criminal pudesse se dedicar a questões de grande vulto que realmente necessita que a gente pare para fazer análise profunda essa até um pegando esse gancho até um desabafo porque a gente perde muito tempo discutindo questões menores e aí falta tempo para estudo e reflexão de questões de maior relevância jurídica e até análise de prova no caso da turma criminal mas é um problema difícil de solução porque e aí uma outra coisa também porque nós juízes não sabemos tudo isso é óbvio mas de tudo se espera de nós juízes e que saibamos que tenhamos todas as respostas então eu vejo também com muito bons olhos iniciativas que levem a solução dos conflitos sem que precise passar pelo judiciário e a transação é uma delas e isso é uma evolução muito grande porque foi um tabu sobre o princípio da indisponibilidade no interesse público o negócio não se podia mexer nisso mas hoje se vê de forma diferente espero que eu fiquei aqui lembrando também de exemplo nossa eu lembrei da hoje o Simão sou tão antigo que eu lembrei da DC1 que aí veio uma portaria da fazenda que podia transacionar quem não tivesse discutindo juízes aí judicializaram tudo porque o pessoal na busca da princípio da isonomia nossa é uma coisa louca mas enfim deixa pra lá eu vou abrir aqui para os debates nós temos tempo ainda um pouquinho de tempo para o debate Fernando depois doutora Mariana doutora se quiser fazer porque a gente precisaria de mais tempo acho que até pelo horário eu mesmo a doutora Mariana doutora que queiram pontuar eu acho que o que o doutor Paulo Conrado trouxe o aspecto importante exatamente esse problema do controle num caso concreto que essa é uma discussão que a transparência vai permitir que se estabeleça porque um contribuinte com a mesma situação hepática em tese poderia ou não ter um tratamento diferenciado e aí é um objeto de controle mas não como direito de autonomia em tese acho que esse ponto é importante o único de vários aspectos que o doutor Paulo falou na verdade eu não sei se eu entendi certo eu fiquei na dúvida mas eu queria até ouvir a interpretação autêntica aqui das procuradoras pena que o doutor Sando já foi embora mas em relação a questão da não tributação desses descontos essa matéria foi solucionada já em parte há uma dúvida até por esse aspecto acho que seria importante falar porque esse é um detalhe que é para o contribuinte importante eu obtenho um desconto com a transação a lei 14.375 trouxe essa previsão lá no parágrafo 12 como é que isso está no ponto de vista prático na verdade o problema é um pouco além porque a previsão expressa da 14.375 que permite deixa bem claro que os valores descontados o benefício do contribuinte não vai ser base de cálculo de IRPJ CSL PIS COFINS ela está inserida no capítulo da transação na cobrança então para a transação na cobrança seja da dívida ativa da União seja em fase administrativa por força de lei este valor o valor equivalente ao desconto não vai ser base de cálculo da tributação futura me parece que também para os acordos que passaram mas aqui a Mariana falando a gente ainda depende de uma posição institucional agora o mesmo não se aplica para a transação no contencioso de disseminada irrelevante controvérsia e aqui a gente tem um ponto de debate porque a Receita Federal tem um posicionamento já institucionalizado de que no caso de benefício fiscal de parcelamento o valor deve ser sim oferecido à tributação a questão é saber se transação se equivale ou não a parcelamento nesses casos eu Mariana acho que não a transação está fundada na facultatividade no encontro de interesse de uma série de pontos mas hoje se eu fosse advogada eu orientaria meu cliente a considerar sim a tributação porque a Receita Federal ainda não se manifestou nem a procuradoria institucionalmente sobre esse assunto e esse foi um dos motivos que levaram a uma adesão menor no contencioso uso de ágil porque os valores eram bilionários e o desconto de 50% acabava se mostrando não tão vantajoso quando a gente pensava na tributação dos descontos então é isso para a transação na dívida está resolvido para a transação no contencioso a gente ainda tem que aprofundar o debate pois é você viu que era um aspecto importante porque tem reflexo na verdade eu vou encerrar ouvir a doutora Mariana doutora Naldo eu falo de agradecer mais uma vez aqui doutor Nino a oportunidade e acho que pela participação por essas dúvidas concretas que foram apresentadas e até pela essa novidade até serve como um espaço importante de divulgação para que os contribuintes saibam dessas atualizações dessa nova portaria e que a gente possa continuar esse debate porque só por esse último ponto aqui a gente vê que vai ter muito mais discussão obrigado Bom, eu acho nós já estamos no limite do horário o doutor Paulo Conrado ele antes da gente ir para o intervalo ele foi e mencionou se a assistência se manteve não só se manteve como aumentou isso dado o palestrante eu queria quero agradecer a assistência de todos aqui foram passando algumas imagens algumas pessoas eu menciono o Ricardo China lá de Ribeirão Preto passou aqui eu vi a desembargadora aposentada Tânia Marangoni minha querida amiga muito fico muito contente ver todos assistindo ao evento que atingiu a sua finalidade e abriu a possibilidade de a gente se reunir novamente para aprofundar o debate a partir depois da experiência e disso tudo e também fiquei contente que a gente aqui no evento da EMAG fez a divulgação assim em tempo real da nova portaria da PGFN doutora Mariana isso é eu fico bastante feliz o papel da escola de magistrados é esse como disse antes de fomentar o debate trazer elementos e ouvir principalmente porque esse fundamentalmente é o papel do juiz ouvir então é trazer essas ideias essas questões que estão na pauta na ordem do dia e que vão de uma forma ou outra cedo ou tarde repercutir na atividade de cada magistrado então eu quero agradecer doutor Sandro Serpa que precisou sair em função do voo que ele teria que pegar ele se desculpou de ter que sair um pouco antes agradeço doutora Nalva doutora Mariana meu querido Paulo Conrado e também doutor Fernando Mendes pela presença o debate o apoio do IRI que tem sido fundamental aqui também nas nossas atividades e a presença de todos aqui na plateia e de todos que todas as que nos assistiram pela internet esse evento foi gravado será oportunamente disponibilizado para consulta e para aqueles que não puderam assistir então com isso agradeço Mariana José Roberto todo o pessoal todo o pessoal aqui da EMAG do apoio a gente está aqui ainda em breve em breve nós vamos estar em outras instalações com equipamentos melhores e voltar dessa nova realidade que é a realidade da transmissão online a gente vai ter que mudar vai ter uma não só aquele sistema antigo mas nós vamos ter que nos adaptar para para ser metaverso metaverso um pouco demais eu já estou aqui adaptando para ser um programa de tv quase mas no futuro metaverso já é demais mas é isso muito obrigado e declaro então encerrado essa sessão muito obrigado obrigado Tchau, tchau.